Bom dia, sejam bem-vindos a mais um show da manhã aqui na plataforma do Fio Diário. Eu queria receber também meus amigos da Estúdio 92.3 FM de Cascavel, a rádio que transmite o show da manhã diariamente aqui. Muito feliz de estar na companhia de vocês. Meu nome é Marco Antônio Costa, são 10 horas da manhã. E eu tenho a honra já de receber ele, o magnânimo, o cara que tem fotos com os maiores nomes da história mundial hoje. E mais, conversas interessantíssimas com essas mesmas pessoas, entrevistas fantásticas, ele e o senhor Paulo Figueiredo, nosso urso. Bom dia, Paulo. Bom dia, muito bom estar aqui no show da manhã de novo com vocês. Sempre um prazer e um privilégio, uma honra estar aqui na companhia de gente tão especial como vocês. Hoje temos o Didi Redpill, eu já estou dando spoiler. E o Adriles, que com certeza vai chegar atrasado, porque eu nunca estou. Faz parte do charme dele. Faz parte do charme. E ele responde mensagem antes, isso que é o mais engraçado. Quer dizer, ele está vivo, ele está... É, é, é para causar um frisson, é para causar uma... É, e queria receber ele, o soterapolitano mais carismático do hemisfério norte e sul desse globo terrestre. Didi Redpill, como é que você está, meu querido? Tudo bem com você? Tudo bom, Marcão? Tudo bom, Paulo? Para mim que é uma honra estar do lado de vocês, né, cara? Grandes figuras do jornalismo brasileiro. Eu, uma formiguinha, e sempre aprendendo aqui com vocês, é muito, muito bom estar do lado de gente que faz a gente crescer, instiga a gente a estudar, que é o caso de vocês dois. E eu tenho muito orgulho de ser amigo de ambos e estar aqui no fio diário mais uma vez. Posso fazer uma pergunta, Didi? Não. Você está muito feliz, eu vou fazer assim mesmo, você está muito feliz com o resultado da luta de boxe no final de semana passada? Esqueci de perguntar. Ele apostou no Bambam? Ele adora o Bambam, o Didi adora o Bambam, grandes amigos do Big Brother. Paulo, realmente, um dos assuntos preferidos quando o Paulo me encontra é Big Brother, cara. Ele já me botou eu e o Adriles uma vez, e agora vem com essa conversa. Eu acho que viu que eu sou baiano, porra, eu tenho que torcer para o baiano, né, meu filho? Mas isso que eu falo, um baiano dando uma surra no seu querido... É, para não dizer outra coisa, Bambam... Pois é, eu acho que foi bem merecido, né? Até o Alexandre de Moraes comentou a luta. Não, e eu vou falar uma coisa. É impressionante, o Bambam, ele ganhou uma grana com essa luta. Ele estava no ostracismo lá, o bichinho estava completamente esquecido por todo mundo. É, o bichinho... E agora se é algo que titula o rei do marketing. O rei do marketing. E agora é... Já fez, já está fazendo live com o Pablo Marçal. O rei do marketing é o cara que conseguiu botar não sei quantos milhões de trouxas pagando um pay-per-view para ver uma luta de 36 segundos de que qualquer um tenha a mínima noção sobre luta. Sabia que não ia acontecer nada. Imediato. Então, assim, você ficar acordado... Eu vi no dia seguinte a luta. Você ficar acordado até de madrugada para ver... Conseguiu levar para a Globo. Eu chamaria de o rei da malandragem. O rei do... É. O rei do caô, né? O rei do caô, como a gente diz no Rio. É, o rei do caô. Meus amigos, a gente tem aqui... Paulo, eu ia te fazer uma pergunta. Você falou até sobre essa pauta aqui. Você não acha melhor subir um pouco a gente trabalhar a outra pauta antes para daí mais gente assistir essa? Ou você acha melhor jogar essa de cara? Você está mudo, meu amigo. Eu aqui sou convidado, Marco Antônio. Não, eu sei. A pauta do Paulo Figueiredo Show eu faço. A pauta do... Eu trabalho. Eu trabalho. Eu estou aqui. Porra, eu sento aqui o que vocês mandarem. Porque eu acho que o pessoal está entrando ainda no clima aqui. A gente está com quase 3 mil pessoas assistindo. Então, eu acho legal a gente rodar uma pauta e depois falar da sua entrevista, porque eu tenho certeza que muita gente quer saber como foi estar na presença do Tucker Carlson, como foi estar junto com o Trump no CPAC, a relação que você tem lá com os assessores, com todo mundo. Então, eu acho legal a gente rodar, inicialmente, uma pauta que, claro, todos vocês já sabem e conhecem, e a gente está acostumado a trabalhar. Eu vou começar abrindo sobre o escândalo do Sérgio Tavares, o escândalo do Sérgio Tavares, nova operação da Lesa Pátria, e essas alegações aí do Alexandre de Moraes sobre milícias digitais. Vamos colocar aqui aquele link do Leandro Ruschel, onde você tem... Ele fala aqui, o jornalista português Tavares apresentou o documento que deixa claro que a sua detenção no aeroporto de Guarulhos, enquanto entrava no Brasil, ocorreu por motivos políticos, como acontece em qualquer regime autoritário. E eu queria frisar aqui o documento, pessoal. O documento é batom na cueca. É batom... E a gente está vendo batom na cueca. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre a afirmação em seu blog de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ficou em silêncio. Quando questionado de que a urna eletrônica não é confiável, ficou em silêncio. Que por orientação da defesa, que o Brasil é chefiado por criminoso, ficou em silêncio. A honra dos ministros do STF, quando questionado, ficou em silêncio. Quando questionado sobre os fatos do 8 de janeiro, ficou em silêncio. Meus amigos, e que o Brasil vive uma ditadura do judiciário também, né? Ficou em silêncio. Paulo, mais batom na cueca. Bom dia, Adrílis. Tudo bem? Bom dia a todos. Sua boina de couro. Sua boina assada ou masoquista. Paulão, cara, eu olho pra isso daqui... Acho que é a prova máxima de tudo que a gente tem falado agora, documentalmente ainda. É o absurdo escancarado, Paulão. Eu conversei aqui com o Sérgio Tavares, longamente na terça-feira, aqui pro Fio Diário, no Paulo Figueiredo Show, e eu confesso que eu saí estupefato da entrevista com ele. Tá aqui, a entrevista tá no Paulo Figueiredo Show 29, pra quem quiser assistir também, já devem ter corte no YouTube. E eu fiquei absolutamente estupefato porque é um festival de cagadas, né? É um festival de cagadas. Tem a detenção dele no primeiro momento. Ele conta que o delegado da Polícia Federal que o prendeu, o deteve, estava absolutamente constrangido porque não sabia o que fazer com ele. Então, olha o nível de subserviência e ridículo ao qual chegou a Polícia Federal. Tem uma ordem aqui. É de prisão? Não. É de detenção. Mas como é que você pode detenir um cidadão de outro país sem motivo algum? Não, deteve. Uma ordem que já estava no sistema. Então, pegaram, levaram ele pra uma salinha, coisa de ditadura mesmo, de quinta categoria. Levaram ele pra uma salinha e o delegado ficou olhando lá pra cara dele, dizendo, olha, eu vou lhe confessar, eu não sei o que eu tenho que perguntar. Isso vem lá de cima. O cara disse, eu tenho que ligar pra quem manda. E aí, o cara, o delegado, isso é um delegado da Polícia Federal no aeroporto, não em qualquer aeroporto, não é o aeroporto mais importante do Brasil, aí o sujeito liga pro Alexandre e pergunta, ah, é sobre isso que eu tenho que perguntar? É sobre manifestação? Essas palavras não são minhas, as palavras são do próprio Sérgio Tavares. E daí, depois de um vexame internacional, você tem o momento onde a Polícia Federal publica que foi por uma questão de visto, porque ele não teria visto pra trabalhar como jornalista no Brasil. Algo que o próprio Leandro Ruschel, depois, fez muito bem em postar direto do site lá do governo, mostrando que jornalistas europeus que venham pro Brasil passar menos de 90 dias, que é o caso dele, ia ficar 24 horas, jornalistas do Brasil que venham cobrir eventos por menos de 90 dias, não precisam de visto. Faz parte do acordo que o Brasil tem com a Europa, né? A gente também, quando vai pra Europa, não precisa de visto. E aí, obviamente, o Sérgio Tavares, que é um jornalista muito inteligente, muito aguçado, aproveitou essa situação pra ganhar uma visibilidade gigantesca, merecida, porque ele faz um trabalho muito bom, e tá utilizando esse documento agora como a comprovação, como você falou, Marco Antônio, o batom na cueca para mostrar que o Brasil se encontra numa situação de estado policial. Agora, ele pode mostrar isso ao povo europeu. E esses erros são os erros de cálculo que o tirano rumo cometendo com a certeza de que ele pode tudo. Então, eu posso citar alguns. O aeroporto de Roma foi um erro. Ele tem lá um flanco. A gente sabe disso. Algum dia esse vídeo vai vazar de uma forma ou de outra. Eu já pedi a colega jornalista na Itália pra correrem atrás disso. Algum dia este vídeo vai vazar de uma forma ou de outra. Esse vídeo vai desmentir a versão do Alexandre. Ontem a gente estava mostrando aqui no Fio Diário o problema da tese que o Alexandre de Moraes supostamente apresentou na USP ter sido assinada pelo José Levi, ex-AGU do Bolsonaro, que é professor da USP. Então, você tem um professor da USP que assina o documento, que é, assina, deixa o rastro digital no metadado do documento, que é a tese do Alexandre. Eu diria, outros erros que ele cometeu, esse erro do Sérgio Tavares, ou, pra conectar com o que a gente vai falar mais tarde, o erro de ter ido atrás de jornalistas como eu e Rodrigo Constantino, simplesmente pela sanha ditatorial, e com isso ele acaba gerando isso que está acontecendo. A gente vai no Tucker Carlson, a gente vai... E a mesma coisa vai acontecer com o Sérgio Tavares agora, só que na Europa. Ele vai ser o sujeito que vai ser entrevistado em todos os veículos na Europa. Ele vai ser o sujeito que vai poder bater no peito e dizer, eu fui detido pela polícia, pela gestapo brasileira amando do ditador. Ele passa a ter lugar de fala. Outro erro que o Alexandre cometeu, e aí você vai colecionando inimigos, o principal assessor do Donald Trump, o Jason Miller, foi detido pelo Alexandre de Moraes numa situação quase idêntica ao deixar o aeroporto de Brasília. No momento em que ele estava deixando o aeroporto, o Alexandre de Moraes o deteve, um cidadão americano, assessor do ex-presidente, ex-oficial do governo americano, foi detido. Foi detido arbitrariamente pela polícia federal amando do Alexandre. Também em um festival de vexame, porque na época a polícia federal não tinha ninguém para traduzir, ninguém falasse inglês, não tinha um tradutor para fazer o interrogatório. Então, todos esses deslizes fazem parte do que leva alguém à queda. E é um processo gradual. Você vai brigando com, vai criando consciência internacional contra você, você vai criando consciência internacional contra você nos Estados Unidos, na Europa, você vai gerando suspeitas de plágio no Brasil, você vai, é um processo, você vai brigando com o cara que é o braço direito do presidente dos Estados Unidos, futuro presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que hoje trata essa questão como uma questão pessoal. Então, você vai acumulando a própria prisão do Felipe Martins com base em uma mentira. Já foi totalmente escancarada, inclusive. Foi totalmente escancarada. Ontem, no Paulo Figueiredo Show, eu entrei detalhadamente nesse assunto. Então, o Felipe Martins é um sujeito que tanto o Tucker Carlson, quanto o Donald Trump, quanto o Jason Miller perguntaram especificamente sobre ele. E ele foi parar na tela do CPEC, que é o evento onde todas as pessoas mais poderosas de direita do mundo estão. Então, você vai acumulando. Se não tivesse me prendido, ou me prendido não, tomado meu passaporte, feito o que fez comigo, se não tivesse feito o que fez com o Sérgio Tavares, se não tivesse arrumado essas brigas, a situação dele seria muito mais fácil. Só que a sensação de que pode tudo gera essas vulnerabilidades para o futuro. E é interessante isso que o Paulo falou, né? Se chama Ubris, o sentimento de invencibilidade, né? E a Ubris é o momento anterior da derrocada de todos os grandes ditadores, né? Eles se sentem invencíveis. Agora, pode demorar 20 anos para a derrocada. A sensação de invencibilidade só é um sinal do estado psicológico insano do cara. E eu vou falar, vou colocar aqui... Não vai, não vai, porque os ciclos hoje sociais são mais curtos. São mais curtos. Mas enquanto isso, eu gosto sempre de esfregar um pouco a Rede Globo, a cara da Rede Globo no asfalto quente, com esse tipo de vídeo que o Didi vai ver agora e vai falar para a gente. Se não me engano, é Supremo é o povo. É um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O senhor que é advogado... Espera aí. Se não me engano, é Supremo é o povo. É um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O senhor que é advogado, né? Advogado. Imagino que milite nos tribunais superiores de Brasília. É normal alguém sair com uma faixa falando que Supremo é o povo. A gente sabe qual é o recado que está sendo passado de desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, de atacar o Supremo Tribunal Federal. Você acha isso uma manifestação normal de alguém? Não, eu não acho que é uma manifestação normal. Mas eu acredito que pode ter sido, Valdo, uma manifestação de ímpeto, né? Talvez sem uma análise técnica. É uma pessoa que não tem uma formação técnica. É uma pessoa da área empresarial. É uma pessoa que não tem essa formação acadêmica, essa formação mais aprofundada no campo teórico que, por exemplo, nós temos. Não concordo com a manifestação, não concordo com nenhum tipo de incitação que eventualmente venha a afetar as nossas instituições. As instituições brasileiras são instituições sérias e nós somos exemplos. Em regra, nós somos sempre criticados como agentes, inclusive públicos, né? Mas eu quero deixar muito claro esse recado. Os nossos servidores públicos, as nossas autoridades, elas são extremamente comprometidas com a nossa população. Um exemplo disso é que apenas o ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, ele proferiu mais de 6 mil decisões. Então você imagina qual é o compromisso que esse servidor público tem com o país. Tudo ao contrário, Didi. Tudo que esse cara falou, você tem que inverter. Ele tá em Nármico, né? Ele e o outro. Só pra pegar um ganjozinho. Dizer que o povo é o Supremo é um ataque e a manifestação é demais. Pelo amor de Deus. A faixa Supremo é o povo, é um desrespeito, portanto um ataque. E daí o cara fala que o Alexandre de Moraes é um bom servidor porque proferiu 6 mil decisões. Tá de sacanagem, né, Didi? Pois é, cara. Eu quero... Eu vou comentar, obviamente, esse absurdo aí, mas eu queria falar um pouco do Sérgio. O Sérgio é um amigo pessoal. Eu conheço o Sérgio há dois anos e meio. Tive o prazer de estar com ele no 7 de setembro de 2022. Aquele que ficou conhecido como a foto dos girassóis. Eu e ele éramos alguns dos girassóis. Então eu já tenho uma relação de amizade com o Sérgio há muito tempo. Já faço lives com o Sérgio regularmente há um bom tempo. E ontem a gente fez uma live. Agora que ele tá hypado, agora que ele virou moda no Brasil, a contragosta, evidentemente, mas agora que ele tá na crista da onda do Brasil. A gente fez uma live ontem onde eu, inclusive, convidei pra minha live o advogado do Brasil dele, que é o Eduardo Porto, lá da Rádio Auro e Verde. Foi uma live bastante esclarecedora, onde ele mostrou em live pela primeira vez aquele documento da Polícia Federal, o batom na cueca, como você fala, e é verdade. E a gente comentou muito sobre isso, inclusive ao lado do advogado dele, como eu acabei de comentar. E é o seguinte, o Sérgio disse, eu acho que ele, inclusive, até falou com o Paulo Figueiredo isso também, eu assisti a entrevista dele com o Paulo. Ele disse que, ele, como não devia nada, ele sentou na frente do delegado e estava propenso a responder as perguntas, quando foi interrompido pelo doutor Eduardo Borgo, que disse pra ele, não, cara, você aqui não responde nada, não. Então, a gente não tem acesso ao que você está sendo formalmente acusado, a gente não está tendo acesso aos autos, então, eu não posso deixar meu cliente responder coisas aleatórias. Então, ele já ia responder e não respondeu. Veja bem, o risco que Sérgio correu. Se ele tivesse respondido algumas daquelas perguntas, ou todas, ele poderia, sim, ser enquadrado em algum dos inquéritos intermináveis do ministro Alexandre Moraes. Mas, bastava ele ter respondido. Então, como ele não sabe de legislação brasileira, é um jornalista como eu, e como muitos aí que não entendemos muito de direito, exceto o Marco Antônio, que é formado em direito, mas nós não temos esse privilégio. Então, eu talvez também não devo nada, vou responder. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não respondeu e se poupou de, inclusive, poderia acontecer um mandado de prisão preventiva. Bom, o que aconteceu na Polícia Federal ali foi um circo, né? Um tiro no pé, aonde você deter um cidadão europeu e dizer que isso é procedimento padrão. Procedimento padrão é se você fizesse as mesmas perguntas para todos que desembarcaram naquele voo. Ah, qual é a sua orientação política? Por que você acha que o Brasil é uma ditadura? Etc e tal. Então, se você fizesse isso para todo mundo, você podia dizer que é padrão. E é óbvio que a gente sabe que não é. Paulo já falou muito bem aí da desmoralização, que isso transformou aos olhos do mundo o Brasil, né? Hoje o Sérgio tem esse potencial de falar para muita gente fora da bolha brasileira. Ele vai, na nossa live de ontem, ele me disse que a providência vai ser a seguinte, meus colegas. Ele vai levar até as últimas consequências. Ele vai falar com o Tribunal Penal Internacional. Ele disse que amanhã ele está indo para Madrid para fazer uma entrevista lá em Madrid. Quando voltar, ele vai se reunir com advogados na Espanha, na Itália, em Portugal, e em outro país que eu não lembro agora. E vai entrar com as medidas cabíveis, porque ele se sentiu prejudicado. E como toda pessoa que se sente prejudicada, a justiça está aí para auxiliá-lo. Então, ele vai tomar esse tipo de providência internacionalmente, o que vai dar visibilidade para a ditadura brasileira. Tudo o que eles não queriam, mais uma vez, uma burrice gigantesca. Quanto a esse cidadão aí que estava falando na Globo News, que você não pode levantar cartaz de Supremo é o povo, desde quando? Desde quando você dizer que Supremo é o povo é uma afronta, é uma ofensa, é um crime contra o Supremo Tribunal Federal? Está tudo errado no Brasil, as coisas estão de perna para o ar, o certo virou errado, o errado virou o certo, o poste mijando no cachorro. E eu só discordo quando ele diz que as instituições são sérias. A gente não está vendo seriedade nas instituições, a gente está vendo a perseguição das instituições para com pessoas sérias. Aí sim, anteontem, dois empresários foram presos porque levaram água e comida, irmão, para um acampamento na frente de um quartel. Porra, bicho, isso aí é o cúmulo do absurdo. A perseguição está escancarada para todo mundo ver. Basta ser de direita, conservador. Se for apoiador de Bolsonaro, então, meu irmão, aí é que vai para o beleléu. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o capitão Assumpção, que também se enquadra nesse bolo aí. Mas foi ridículo. Dois cidadãos lá na Globo News puxando o saco do ministro com medo de dizer a verdade. O rei está nu, cara! Todo mundo está vendo que o rei está nu, mas a Rede Globo não tem coragem de dizer a verdade. E, Didi, isso que você falou, eu já vou jogar para o Adriles aqui. Também o Leandro Ruschel colocou aqui um print falando da petição do Ministério Público do Espírito Santo feita pedindo a prisão do capitão Assumpção, lá do Espírito Santo, falando que é reiterante a prática criminosa do deputado. E daí ele fala que houve, eles falam que houve a violação das medidas cautelares. E eu vou jogar aqui já para o final. O MP também relatou a Moraes que o deputado disse que foi, aspas, fazer fofoca para o poder chamado Supremo Tribunal Federal e que ele está se lixando para a tornozeleira imposta por essa Suprema Corte, chamando-a de troféu, de medalha de honra. Detalhou ainda na petição do Ministério Público que o deputado, aspas, fez. Ataques contumazes a instituições e autoridades constituídas a exemplo da denominação de ministros da corte como demônios imormente em relação à vossa excelência de capeta. Daí entra naquilo que a gente falou já várias vezes, Adriles. O pessoal fica nesse jogo ensaboado de falar não pode adjetivar, não pode adjetivar. Você fala, cara, qualquer autoridade pública, ela é passível de adjetivação porque ela está sujeita ao escrutínio público. É o ônus do cargo de qualquer pessoa, ainda mais de juiz ativista, bicho. E era isso que Moraes falava antigamente. Eu ia falar isso. Bom, como o próprio Didi falou, quem falou que uma figura, uma persona, uma figura pública pode e deve ser criticada se não quisesse a pessoa pública, não entre exatamente na vida pública e não receba críticas. E a crítica, como disse o eminente ministro Alexandre de Moraes, pode ser incisiva, agressiva, leviana, passível de processo, se você se sentir injuriado, caluniado. Agora, qual que é a razão da calúnia de alguém chamar o outro de capeta, de demônio? É a mesma coisa que uma criança virar para a outra em briga e falar, você é feio, você é bobo, você é um capetinha. Daí você apreender uma pessoa. E mesmo se o deputado capitão falasse, falou exatamente, que o troféu, que a sua tornozoleira eletrônica seria um troféu dada a circunstância de uma ditadura do judiciário que persegue, prende, processa, quer dizer, processa não, coloca na prisão sem o devido processo legal, arranca a conta bancária, censura, tira a rede social. Ele estava falando simbolicamente que uma pessoa perseguida e presa e censurada que tem uma tornozoleira eletrônica por ter simplesmente criticado o ministro dentro de uma instituição seria um troféu. Um troféu da democracia, uma pessoa que luta pela liberdade está sendo perseguida. Ou seja, existe, e não é nem sutil, um joguinho semântico patético de que você tem que respeitar um ministro, um juiz, como se fosse ele a instituição em si. Quando um homem leva um cartaz dizendo que o Supremo é o povo, um ato deliberadamente democrático, dizendo que, segundo as bases da democracia, todo agente público quer seja um juiz, um policial, um deputado, um senador, um presidente da república, deve satisfação ao povo. O Estado, eu cansei de dizer aqui, é uma ficção. É uma ficção criada para melhorar a vida em sociedade, para melhorar através de leis, através de regras, a vida na civilização de uma nação. Quando esse Estado usurpa esse dever que ele tem com a população e transforma a vida da população no inferno, quando você não deixa o cidadão expressar sua livre vontade, quando você não deixa o cidadão liberar a sua opinião, quando você não deixa o cidadão ir e vir, quando você prende, censura, massacra, arranca o dinheiro da civilização, você pode se aperecer uma crítica legítima a esses que estão solapando a sua liberdade. Agora, nem isso foi feito. É um homem que chama um juiz de um demônio, é o outro que diz que supremo é o povo, que o povo tem poder supremo sobre todas as instituições, o que é uma verdade óbvia, aí você tem um jornalista dizendo que isso é um ataque ao supremo, você tem um advogado dizendo que não, 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 o empresário não tem caráter técnico para saber isso, quem não tem caráter é você, seu advogado, seu rábula, entendeu? Que você achar que um homem que diz que supremo é o povo brasileiro, é um ataque virulento ao supremo tribunal federal, é de um debilismo mental ou de uma canalista ou de uma sordidez inominável. O seu cliente deveria ter demitido. Então você tem um jogo semântico e não é um jogo semântico ou ambíguo, nem complexo, é um jogo semântico complexo, completamente estúpido, em que pessoas estão sendo arrastadas, estão sendo presas. Agora, eventualmente, eu não queria também deixar de falar do Sérgio Tavares. Isso que está acontecendo agora, a gente vai falar dessa pauta em seguida, da questão do Tucker Carlson, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo eu até excluo, porque o Paulo Figueiredo foi um dos primeiros a denunciar a ditadura lá fora. Isso que a gente falou aqui no Fugiar, eu falei, uma das primeiras pessoas a falar, junto com o Paulo Figueiredo mais uma vez, que o Bolsonaro deveria ter saído do país e denunciado a ditadura lá fora, isso está sendo feito agora, graças a Deus, mas de maneira muito atrasada. E tem gente sendo preso. Isso poderia ter evitado a morte de Clérison Pereira da Costa, isso poderia ter evitado a prisão, a censura, a perseguição, o bloqueio de contas bancárias de inúmeras pessoas. Isso poderia ter evitado que o Didi não estivesse também fora do país, em exílio. Ou seja, as autoridades demoraram para acontecer. Infelizmente, demoraram e causaram um prejuízo enorme à vida de pessoas diretamente. É atrasado, mas vem em boa hora, vem numa hora legítima. Que o Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo, que o Tucker Carlson, que o Sérgio Tavares, todos eles denunciam lá fora que existe uma ditadura aqui dentro. É aqui dentro se você falar alguma coisa mais incisiva, se você falar que o Supremo é o povo ou que os cabelos do Alexandre Moraes não eram como antes, você é acusado de ataque à instituição. Virou uma coisa patética, virou uma coisa ridícula. Mas é ridícula, mas é trágica. Porque as pessoas que falam que o Supremo é o povo ou que o Alexandre Moraes tem chifres que estão colocadas na cadeia como um ataque antidemocrático. É patético e é trágico o que está acontecendo no Brasil. Acho que o Paulo ia fazer algum comentário. Eu ia dizer por que que esse atraso aconteceu. E eu tenho que dar aqui os louros a quem merece. A única pessoa, eu implorava por articulação internacional para os deputados brasileiros, e a única pessoa que realmente tinha, se empenhava nesse sentido foi o Eduardo Bolsonaro. E depois a famigerada que as pessoas reclamam tanto, Carla Zambelli, que esteve aqui comigo em Washington em dezembro de 2022. Novembro de 2022. Antes disso, não tinha. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. A gente está tentando fazer uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Deve acontecer em breve. Eu vou dar esse furo igual a Patrícia. Em breve. Daqui a pouco eu dou o furo. Vai dar o furo aí. É, vou dar o furo aí. Essa audiência chegou a ser marcada no ano passado. Sim. Chegou a ser marcada. E não aconteceu por falta de quórum de deputados brasileiros para ir para a audiência. Exato. E eu vou falar uma coisa... Olha o nível de loucura que eu estou falando. Eu vou contar outras coisas aqui. Me dá só um segundo, Marco. Claro. São bastidores que as pessoas não sabem e daqui a pouco circulam aí também, mas elas precisam saber. O Bolsonaro, para eu conseguir que o Tucker Carlson o entrevistasse da primeira vez... Sabe quando o Tucker foi ao Brasil? Sim, lembro. Lembra? Lembro. Eu tive que implorar ao presidente para ele conceder uma entrevista ao Tucker Carlson. E mais, na véspera o Felipe Martins me avisou desesperado que o presidente tinha cancelado. A gente precisou fazer uma entrevista com o Tucker já no Brasil. Por quê? Porque o Bolsonaro dava zero atenção aos Estados Unidos. Zero atenção à comunidade internacional. Ele achava besteira perder tempo com isso. Enquanto ao mesmo tempo a esquerda fazia uma articulação gigantesca. O senador Bob Menendez que foi aquele que pediu dentro do Senado americano a extradição do Bolsonaro quando ele estava aqui nos Estados Unidos sem nenhum tipo de pedido de prisão aquele senador que hoje está sendo acusado por corrupção internacional por trabalhar para um governo estrangeiro em troca de propina no caso o governo do Egito o tamanho da conexão Bernie Sanders etc. A esquerda tem uma conexão direta gigantesca está lá a reportagem do Financial Times mostrando quanto que a esquerda trabalhou o Departamento de Estado assim o governo americano do Joe Biden trabalharam para eleger o Lula inclusive pressionando militares então assim isso que o Adrish está falando é muito pertinente agora neste momento a duras penas é um trabalho que não é meu eu não sou pago para isso eu não deveria estar fazendo isso eu estou ajudando a conseguir construir as pontes para que a comunidade brasileira e a comunidade americana de conservadores se falem porque esse aqui é o farol da liberdade do mundo era aqui que o Bolsonaro deveria ter ficado como bem disse o Adrish não deveria ter saído daqui em momento algum para o que? para sofrer o constrangimento para ser intimado pela Polícia Federal para depor sobre baleia para ter para quando foi fazer passeata mas quando foi falar na passeata se fosse um ai era preso então assim tem que haver esse meia culpa em relação ao que o Adrish está fazendo e tem que haver também a distribuição dos louros os louros o homem que era chacoteado que as pessoas faziam graça etc o homem que inclusive está no Oriente Médio agora está no Oriente Médio falando com quem? com as pessoas que são os homens mais ricos do mundo com gente que tem dinheiro infinito com gente que tem trilhão de dólares exatamente então está ele lá você vira a forma como o Eduardo Bolsonaro é recebido aqui nos Estados Unidos eu passei o CPEC inteiro com ele ora não foi nós não pedimos para falar com o Donald Trump não o Donald Trump mandou nos chamar quando soube que a gente estava dentro do evento isso é o que? isso é prestígio tinha uma fila gigantesca de gente general político deputado para falar com o Donald Trump o Donald Trump falou para o Jason Miller o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão aqui manda eles virem aqui agora por favor e a gente estava numa outra sala dentro da área VIP lá e levaram a gente preparando o discurso do Eduardo e levaram a gente para falar com ele isso é prestígio o Eduardo quando chega no Barém no Oriente Médio de um modo geral acho que está no Emirados Árabes agora não sei se o Barém está num dos dois está bem devindo ele é tratado como realeza por quê? prestígio isso é construído isso é uma construção então as pessoas às vezes veem o estilo do Eduardo acham que ele é um playboyzão que ele é um surfistão não é é uma pessoa extremamente respeitada dentro dos Estados Unidos eu sei que também é na Europa embora não tenha estado com ele ainda na Europa eu já estive várias vezes com membros do Parlamento Europeu com o Eduardo e respeitado também no Oriente Médio exato eu tenho que fazer esses louros aqui fazer esse desabafo porque isso é muito importante para o Brasil e assim o caminho está dado eu já vai lá eu vou o caminho a única pessoa que falava isso que era uma pessoa exilada antes mesmo do Paulo Figueiredo era o Alan Santos que denunciava os arrombos autoritais do STF depois tem o Paulo Figueiredo tem o Constantino que não pode hoje pisar no Brasil o caminho das pedras é esse é você denunciar lá fora é o que eu falei o Paulo Figueiredo falou que o Bolsonaro deveria ter feito todos os parlamentares e políticos que se sentem e a maioria dos políticos são efetivamente percebidos hoje tem que falar lá fora exato deverá se uma ditadura que prende aqui dentro que oprime que massacra que se senta aqui dentro lá fora em países democráticos a percepção clara com coisas claras como as imagens escondidas do Alexandre de Moraes colocando uma família inteira no inquérito de atos antidemocráticos simplesmente que levantou um pedrinho para um filho seu isso é meio óbvio isso é notório que existe uma ditadura o Sérgio Tavares pisando aqui e teve que responder a questões políticas sobre a ditadura do judiciário isso é assim é escandalosamente notório e é só dizer lá fora porque aqui dentro se você dizer você corre o juiz de ser preso como nós mas eu vou eu preciso rodar a pauta aqui a gente tem vários assuntos para tratar e eu tenho alguns temas que eu quero puxar aqui para vocês antes eu só queria dar um recado a gente está com 12 mil pessoas assistindo simultaneamente aqui o show da manhã no Fio Diário são 11 horas e 36 minutos aliás desculpa 10 horas e 36 minutos e eu queria fazer um apelo para vocês a gente faz uma campanha diária aqui de Pix porque o canal ele está crescendo a gente está aumentando o número de programas da grade estamos chamando grandes comentaristas pessoas com uma capacidade argumentativa retórica analítica fantástica novos talentos a gente está fazendo um esforço gigantesco para se tornar um canal relevante de comunicação romper barreiras se tornar multiplataforma entrar nas rádios só que tudo isso a gente está fazendo ainda com a monetização que não é suficiente do YouTube que inclusive desmonetiza a gente o tempo todo e ainda sem um número formidável de assinantes pelo contrário a gente não consegue continuar a gente é deficitário nesse quesito por isso que a gente fez essa campanha do Pix aqui mil reais por dia a gente colocou como meta eu acabei de dar uma olhada sem pedir a gente já está em 250 reais então queria agradecer todo mundo que já fez a nossa chave Pix é o e-mail contato arroba fildiario.com e a gente está pedindo essa ajuda neste momento de transição assim que a gente começar essa campanha de e-mail marketing com um time de marketing digital fantástico que está nos ajudando a gente está reformulando a plataforma logo logo vai ser publicada a nova estética da plataforma tenho certeza que vocês vão amar o programa opinião está sendo retomado do Adrilis vai melhorar também a infraestrutura tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo mas a gente só está conseguindo fazer isso com essa ajuda de vocês então provisoriamente eu estou pedindo essa ajuda para todo mundo eu fico muito feliz de bater todos os dias a meta graças a vocês que estão dando esse apoio e essa força para nós de coração muito obrigado a todos e eu falo para vocês depois no programa onde que a gente está na meta mas vamos lá eu preciso chamar aqui a entrevista do Paulo Figueiredo com o Tucker Carlson difícil quem está nos assistindo não conhecer o Tucker mas ele é uma das se não a maior figura jornalística do mundo hoje eu assistia o Tucker Carlson Tonight na Fox News todos os dias era apaixonado pela pela maneira como ele construía um programa ele conseguia fazer um programa dinâmico um programa inteligente um programa aguçado e é uma pessoa muito difícil de acesso não é um cara fácil ele é um cara simples no trato mas é um cara de dificílimo acesso poucas pessoas conseguem o que vocês vão ver agora a gente separou um trechinho da entrevista do Paulo Figueiredo para o Tucker que eu acho maravilhosa depois a gente vai dublar legendar e colocar nas nossas redes sociais para vocês verem Marco tem a versão se o pessoal da produção quiser tem uma versão já dublada no Twitter que eles podem aqui esperar para colocar no ar se o pessoal da produção eu mando até já tem uma versão o próprio Tucker curioso pela primeira vez por ser tão preocupado em relação ao Brasil publicou uma versão com dublagem por inteligência artificial é excelente eu vou publicar essa versão também no meu canal a versão que está no meu canal é a dublada eu vou publicar hoje no meu canal depois que eu sair do fio diário a versão da íntegra legendada porque o melhor que seja a dublagem por inteligência artificial essa coisa está muito bacana eu acho que ela ainda perde um pouco e a versão legendada está indo para o perfeito para a nossa equipe aqui enquanto eles baixam eu só vou passar dois superchats que mandaram para nós a gente para ter uma comunicação boa com a agência a gente colocou que a partir de 50 reais a gente lê durante o programa a partir de 10 no final o Marco Cesar mandou eu só vejo pessoas talentosas na direita em termos de jornalismo clamo para que pessoas com talentos artísticos escrevam, compõem ou roteirizem, desenhem e pintem com genialidade sobre este momento afastar o cálice é o sarrafo mínimo neste momento perfeito é isso tem que ter mais livro tem que ter mais obra tem que ter mais publicação tem que ter mais arte perfeito eu sou um poeta que estou escrevendo sobre isso também estou para lançar um livro sobre isso também então quem diz que a direita não tem cultura não tem arte não tem poesia Adri de Jorge prazer muito prazer eu também estou escrevendo um livro estou escrevendo um livro sobre a minha participação nos 63 dias na porta dos quartéis e o meu exílio também e nada acontece na política que não tenha passado pela literatura né irmão já dizia o Olavo e o Adri de Jorge é o poeteiro do grupo né a gente sabe disso e tem só mais um aqui bom dia galera do Jefferson Chequene quero convidar todos pra assistir no Domingo Espetacular na Record a entrevista do ator Douglas Sampaio mais uma vítima de falsas acusações de agressão Douglas venceu a causa mas a indenização não foi paga três anos depois eu preciso me familiarizar nem sei quem é também não me familiarizar sobre isso obrigado pelo superchat Jefferson e vamos rodar a pauta então porque a gente tem a entrevista a gente já passa aqui um trecho da entrevista pra vocês depois que baixar mas eu acho fundamental eu posso contar um pouco aqui o o o sobre os bastidores dessa entrevista porque é muito interessante que as pessoas tenham ciência de que o Tucker Carlson pediu uma entrevista sobre o Brasil olha que interessante olha olha pensem no quanto isso é interessante o Tucker Carlson pediu uma entrevista pra falar sobre o Brasil e isso é um processo de construção tem a ver com aquilo que o Adril estava falando agora há pouco esse processo a entrevista da PragerU que eu dei lá pra Marissa no início do ano gerou interesse sobre o Brasil circulou entre pessoas influentes que falaram este tema é um tema interessante isso chama a atenção do Tucker Carlson pro Tucker Carlson falar sobre o assunto agora a entrevista com o Tucker Carlson nesse momento aqui vai passar muito disso já tinha tido 4 milhões de pessoas aproximadamente no original em inglês e mais de 1 milhão de pessoas vendo na versão dublada reparem eu falei milhões isso certamente vai circular por todos os líderes mundiais é uma entrevista que foi pra mão por exemplo certamente certamente foi assistida pelo Elon Musk é uma entrevista que eu sei porque eu fiz chegar foi assistida pelo Donald Trump Donald Trump que não perde nada que o Tucker publica então esse é um processo o fato do Tucker ter chamado a gente foi muito bacana agora aí entra um pouco aqui do lado do jornalista vocês que acompanham o Marco que acompanha acompanhava o Tucker Carlson tonight era o programa que eu assisti o tempo inteiro é o programa no qual eu me inspirava o Tucker era o jornalista no qual eu me inspirava eu olhava e falava assim esse cara é melhor do que eu eu aspiro ser tão bom quanto ele e tenham certeza muito da forma da estética do 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 vocabulário da forma de se expressar do Tucker acabou sendo incorporado em mim então foi muito interessante né conhecer eu não gosto desse termo que é um termo pecaminoso do ponto de vista bíblico mas conhecer os seus ídolos aquelas pessoas na verdade que você admira e eu tive a oportunidade de conhecer todos os meus até agora né meu avô naturalmente o próprio Donald Trump o Jordan Peterson o professor Olavo de Carvalho e agora o Tucker Carlson então Paulo eu queria te fazer uma pergunta sobre o bastidor se me permitem rapidinho só pra vocês saberem nós passamos a entrevista tem 30 e poucos minutos né mas nós passamos lá mais de 3 horas batendo papo e já passou de 3 milhões eu acho de visualizações quase 4 quase 4 bom queria perguntar rapidinho ao Paulo o seguinte posso jogar uma pimenta Didi no seu angu claro é você que mata vou jogar uma pimenta no seu angu bota aí o post da Moniquinha a Moniquinha sonha com o Paulo ela sonha com o nosso urso jornalista dos Estados Unidos mente sobre o Brasil nenhum meio de comunicação foi fechado no país nem os mais radicais de extrema direita que espalharam mentiras sobre vacinas e etc e que todos sabem quais são e o post Globo quem espalhou mentira quem espalha mentira inclusive sobre vacina é a Rede Globo é a Rede Globo e o post do Terça Livre coloca o post do Terça Livre para quem tem memória Terça Livre foi fechado por ordem judicial e tem o post dele vamos colocar aqui para vocês verem está aí após decisões da justiça Terça Livre encerra as atividades desfundador quer dizer pessoalmente descaradamente Didi mentem porque tem costas largas mas eu queria fazer a pergunta eu fazia parte do Terça Livre desculpa te ter um pedido mas essa justiça precisa ser feita eu fazia parte do Terça Livre quando foi fechado eu fazia lá voluntariamente mas o Terça Livre tinha acho que se eu não me engano coisa de 60 pessoas trabalhando lá dentro tinha estúdio em Brasília era o canal tinha não sei quantos milhões de inscritos acho que um milhão e pouco de inscritos que para a época eram sem paralelo era o maior recorde de audiência ganhava da Jovem Pan em audiência nossa cobertura sobre as eleições americanas teve mais de um milhão de visualizações uma coisa assim colossal para a época a gente ganhava de todos os canais de televisão e o que aconteceu com o Terça Livre Mônica obrigado por pegar uma foto tão bonita minha aí talvez fique à vontade para imprimir colar aí na parede e tal fazer um pôster sei que você gosta mas o que aconteceu com o Terça Livre foi que não foi que a polícia foi lá e fechou a porta do jornal o Alexandre não precisa mais fazer isso isso era uma coisa do século XX no século XXI você faz o que o Alexandre fez comigo você aperta um botão vai para o sistema do Banco Central e as contas bancárias estão todas bloqueadas e aí você faz o que para pagar salário para pagar luz para pagar funcionário para pagar o que você faz está lá a ordem a determinação é que assim Mônica você pode mentir mas tenta arrumar alguma coisa para justificar a sua mentira você já perdeu credibilidade há muito tempo mas você tem que pelo menos parecer que fala alguma coisa com coisa tem a ordem judicial do Alexandre de Moraes determinando o bloqueio das contas dessa lei essa ordem está em vigor e se isso não é fechar um veículo de imprensa como é que eu vou dizer o seguinte acho que ela trabalha para não sei qual veículo acho que é a Band é tudo a mesma merda porque ninguém assiste e presta atenção que a Mônica Bergamo diz mas se pegarem o seu rico veículozinho que te dá moral para falar mesmo você tendo nenhuma audiência do público hoje em dia se pegarem e bloquearem a sua conta a conta bancária do veículo você está na rua em 24 horas porque eles não vão conseguir pagar o seu rico saláriozinho só que o que acontece é o oposto o que acontece com os veículos que você trabalha é que eles tem o rabo cheio de verba do governo federal do governo Lula então enquanto terça livre tem a conta bancária fechada o seu aqueles que te pagam para falar essas mentiras e eu afirmo categoricamente mentira afirmo categoricamente mentirosa estes veículos tem o rabo cheio de verba do meu imposto então olha que loucura enquanto o público não consegue financiar o meu trabalho o mercado porque ele tem interesse você que o mercado não tem interesse é financiada com o dinheiro dos meus impostos o governo não só bloqueia as minhas contas como usa o meu dinheiro para financiar você para falar mentira e é por isso que você está aí porque caso você venha para o livre mercado você desaparece em 72 horas abre uma live Mônica Bergamo bota aí sei lá 15 mil pessoas que estão nos assistindo agora bota aí eu te desafio faz uma live no mesmo horário que eu vamos ver se alguém vai assistir tinha um programa que era Vera Magalhães o Eunuco Invertebrado e mais um jornalista da Band News que eu não vou citar agora porque eu até gosto dele pessoalmente mas também com síndrome Bolsonaro Derangement Syndrome os três faziam o programa se chamava Política ao Cubo os caras faziam a live dava cento e poucas pessoas assistindo depois de um mês três mil visualizações um cara a mulher da Globo apresentadora da Roda Viva e mulher da Globo um cara da CNN Brasil na época e um cara da Band a âncora da Band News três mil pessoas depois de um mês vendo se eu fizer falar que vou fazer uma live soltando pum vai ter muito mais gente assistindo e o nome disso é credibilidade esses caras não conseguem competir com o mercado teve veículo fechado sim tem jornalista bloqueado sim e eu posso provar eu posso provar não teve nenhum jornalista americano mentindo no Brasil nem jornalista brasileiro mentindo nos Estados Unidos sim e não só teve veículo fechado teve jornalista bloqueado teve redes sociais inteiras bloqueadas como a minha do Paulo a do Constantino do Fiúza que está até hoje censurado em todos os níveis porque não está lá fora você teve uma readequação de linha editorial uma auto censura uma adequação ao regime da ditadura e a gente que todo mundo aqui fez parte dos quadros da Jovem Pan a gente pode dizer a Jovem Pan se transformou numa linha auxiliar praticamente do governo federal e eventualmente de lemiência e complacência com a ditatoga ontem a gente estava numa festa na Jovem Pan não vou dizer o nome de quem mas eventualmente as pessoas falaram a gente foi obrigado a fazer isso senão a gente não tem o contra-cheque a gente não é pago ou seja eles mesmos assumem a auto-censura todos ali não falam o nome do Alexandre Moraes não falam do que que está acontecendo ou seja você tem ele fechamento você tem auto-censura você tem chantagem você tem chantagem recebida e autorizada dentro da linha editorial daqueles poucos veículos que eventualmente faziam uma oposição ao regime ou seja você tem tudo dominado não só pela questão do dinheiro da censura do bloqueio da prisão e do exílio você tem o fechamento de toda a liberdade de expressão que tem um público e uma demanda gigantesca que não é atendida hoje no Brasil deixa eu queria ouvir o Didi que o Didi está um tempo eu só queria me interessa muito essas coisas de bastidores essas coisas que não vão para o ar e como o Paulo teve a oportunidade de estar lá ao lado do Eduardo e do Tucker Carlson eu queria lhe perguntar uma coisa Paulo me corrija se eu estiver errado por favor eu senti como se o Tucker Carlson tivesse convidado vocês para realmente se interar do que estava acontecendo no Brasil a impressão que eu tive é que quando vocês comentavam ele dizia pô mas não é possível o Brasil não é a Guiana o Brasil é um país gigantesco a impressão que eu tive é como se ele de fato não soubesse do que estava acontecendo aqui e para um jornalista da estatura dele seria muito difícil isso acontecer então eu queria que você me esclarecesse se eu estou errado se eu estou enganado se ele sabia se ele não sabia sabia pouco sabia muito duas coisas que impressionaram muito o Tucker primeiro ele gostou muito do Brasil quando ele esteve no Brasil ele gostou muito do país ele ficou muito impressionado com o Rio de Janeiro ele ficou muito impressionado com as riquezas do Brasil ele realmente gostou do país gostou do povo a equipe dele gostou de ir para o Brasil tem briga para ele voltar para o Brasil parece que talvez volte aí no meio do ano tem briga na equipe para ver quem que é ir ao Brasil quem pode ir ao Brasil porque o Brasil é um país muito é visto como um país muito aprazível lá fora as pessoas têm um pouco de medo da violência é verdade mas as pessoas têm uma boa imagem do Brasil e do povo brasileiro e o Tucker Carlson quando conversou com o presidente Bolsonaro ele saiu da entrevista com o presidente Bolsonaro muito bem impressionado porque o povo brasileiro precisa saber disso o Tucker achou o Bolsonaro mais consistente nas posições dele do que o próprio Donald Trump olha isso o Tucker achou o Bolsonaro mais consistente na posição dele do que o próprio Donald Trump teve muita gente depois da entrevista do Tucker ao Bolsonaro no ano passado retrasado que falou pô esse cara tinha que vir ser presidente dos Estados Unidos bacana isso eu acho eu acho legal então foram duas coisas que o Tucker ficou muito impressionado a primeira é como a situação se deteriorou do momento em que o Bolsonaro era presidente da entrevista do Tucker no final de 2022 acho que ali outubro talvez setembro de 2022 uma coisa assim até agora então ele ficou muito impressionado de como as coisas se deterioraram essa foi a primeira impressão dele a segunda impressão vocês veem a cara de consternado dele ele saiu da entrevista meio depressivo a segunda coisa que deixou ele impressionado foi o quanto que a imprensa norte-americana não noticia o fato e a gente está falando de alguém que tem muita prática com a mídia mainstream mas ele fala eu imaginei que a imprensa fosse noticiar mesmo que ela embutisse aquelas coisas que ela embute na notícia para deixar ela tendenciosa para o outro lado não é esse o caso a imprensa internacional está ignorando completamente o que está acontecendo no Brasil sim ora eu vou de novo coisas que dá para falar aqui nas conversas que eu estou tendo com assessores do congresso dos Estados Unidos eles falam assim nós estamos impressionados com o quanto não sai de notícia porque a gente não consegue abastecer os nossos congressistas com informações sobre o Brasil porque a gente acaba utilizando veículos de imprensa então é muito bem articulada a tese deles por isso que o Epoch Times faz um trabalho bacana tem publicado algumas coisas é um jornal muito grande aqui a gente conseguiu emplacar no Daily Wire sobre as manifestações e esse também é importante dizer é um efeito muito grande das manifestações veja naquele momento onde a gente tinha feito a entrevista com o Tucker nós não tínhamos tido ainda as manifestações do Brasil a gente fez a entrevista na quinta manifestação era domingo é um negócio que alimenta você faz a entrevista ele recebe que tem mobilização popular valida o que você falou do ponto de vista de lugar de fala tudo vai incrementando e serve com uma notificação para o congresso que está mobilizando essa agenda eu já recebi telefonema de senador e deputado falando sobre isso também quer dizer tem que soltar matéria na gazeta tem que soltar matéria na revista oeste falando sobre esse evento conclamando os parlamentares para saírem do Brasil e irem para os Estados Unidos todos em massa em massa de maneira unívoca ligar lá para os gabinetes do pessoal que está mais desantenado também você vai ver você vai ver Marco agora olha que bacana a gente teve a entrevista da Prager que percutiu muito principalmente entre os líderes aqui aí depois você tem a entrevista você tem a manifestação no Brasil você tem o discurso do Cipec do Eduardo Bolsonaro para os líderes aí você tem a entrevista agora com Tucker Carlson que sem dúvida nenhuma é a maior bomba que a gente lançou até agora eu digo talvez em duas semanas talvez em um pouquinho mais a gente tem audiência dentro do congresso dos Estados Unidos então é um processo isso tudo é feito agora está sendo feito de forma pensada de forma organizada agora ainda assim devo dizer para audiência no congresso dos Estados Unidos até agora só tem uns 20 parlamentares confirmados mas vai ter uma pressão que eu vou fazer deveria ter quantos 150 200 imagina um pedaço gigantesco do congresso brasileiro entulhando as galerias do congresso americano a ponto de todos os congressistas da casa que vai ser dentro do Capitólio olharem e falarem assim cacete o que está acontecendo aqui o que está acontecendo nesse país quem é Alexandre de Moraes porque pô é isso né é a pergunta surgir do senador e do congressman americano mas ó a gente vai tudo faz parte do mesmo processo eu quero colocar só um trechinho da entrevista do Paulo para daí a gente rodar a pauta porque tem muita coisa ainda para falar para vocês Paulão quase 16 mil pessoas assistindo a gente cara fantástico queria agradecer todo mundo da audiência 10 horas e 58 minutos da manhã vocês são demais cara a gente está quase a Jovem Pan com 13 mil e 500 e a CNN Brasil com 16 mil ou seja nós estamos aí líderes de audiência no show da manhã e isso que desespera esses caras o que que somos nós somos pessoas com uma webcam alguma infraestrutura alguma infraestrutura que os assinantes dão aí para ter o pessoal da produção assim mas pouca gente fazendo a produção do programa e boa vontade e o público está aqui e não está prestigiando as outras emissoras que tem milhões investimentos milionários estúdio por cinegrafista maquiador figurinista redação e os caras e né infraestrutura de distribuição de conteúdo e os caras não conseguem competir com a gente aí a Mônica Bergamo tem que ficar tendo esse piti que ela está tendo aí sim exato é isso é a Jovem nem mentirosa isso aí é problema seu e dela Paulo isso aí é coisa de você eu não vou resolver já adianta spoiler não vou resolver o problema dela mas vamos colocar o trecho que eu separei aqui da entrevista para vocês assistirem em primeira mão quem ainda não sou o pessoal acha que eu sou militar mas não sou militar não fico andando com canhão por aí não entender mais sobre as crescentes trevas no Brasil de alguém que tentou cobri-la mas agora não pode Paulo Figueiredo era um jornalista de TV muito conhecido um dos mais notáveis no Brasil ele agora mora no sul da Flórida seu passaporte brasileiro foi confiscado dele isso é tudo desde a eleição do Lula ele agora explica no estúdio como isso aconteceu Paulo obrigado por vir é uma honra estar aqui não sei como ocorreu então não posso dar detalhes então só para deixar claro você é totalmente brasileiro sim eu nasci no Brasil seu avô foi presidente do Brasil sim totalmente investido no país sim não foi alguém que simplesmente apareceu no Brasil para cobrir coisas se estivesse nos Estados Unidos diria que a família veio no Mayflower exatamente agora você está vivendo no exílio nos Estados Unidos sem passaporte brasileiro o que é isso? bem eu nem sabia que isso era possível pois até 2020 apenas traficantes de drogas tinham seus passaportes apreendidos pelo governo brasileiro sim as pessoas procuravam por ele e tiveram de apreender o seu passaporte mas eu então estava trabalhando normalmente numa emissora de TV no Brasil como mídia mainstream fazendo um programa conservador no horário nobre tínhamos milhões assistindo era o programa político mais visto no país em 30 de dezembro de 2022 recebi ligação de alguém de grande empresa de mídia social ela disse que recebeu uma ordem da suprema corte brasileira dizendo que eles tinham duas horas para derrubar a minha plataforma de mídia social e eu tinha algo como eu não sei 1,5 milhão de seguidores lá naquele específico e então eu fiquei uau não direi o nome para não expor quem me contou e pensei uau então comecei a transmitir ao vivo e disse olha parece que vou desaparecer mas depois descobri porque recebi uma ligação de um policial federal dizendo olha a ordem contra você é mais ampla aparentemente ordenaram o congelamento de todos ativos no país também que vamos apreender seu passaporte e você não pode entrar no país fiquei tipo uau qual foi o crime nunca fui formalmente notificado então não há nada em lugar algum que cometi algum crime ou estou sendo acusado de algo mas aparentemente decidiram que era melhor para o povo brasileiro não ouvir de mim bem isso é totalitário é mas o Brasil é agora e bem o Lula chama isso de uma democracia relativa mas o fato é que as coisas que estão acontecendo no Brasil só acontecem em países ditatoriais bem isso é simplesmente uma história incrível mas não foi só comigo tenho que dizer isso havia colegas meus na mesma situação então 10 dias depois ou 12 dias depois após o dia 8 de janeiro ter acontecido no Brasil para contextualizar você disse que foi privado da plataforma e te informaram da retirada do passaporte mas eu ainda estava na TV você ainda estava na TV sim e isso foi tipo o penúltimo da presidência do Bolsonaro e havia sido declarado o perdedor na eleição primeiro que é muito engraçado ouvir o Paulo com uma tradução do Paulo em inteligência artificial com sotaque com sotaque do interior de São Paulo sotaque do interior não é certo eu compartilhei no meu ex está no Eduardo Bolsonaro está no canal do Paulo Figueiredo Paulo Figueiredo Show vocês vão ver em todos os lugares no Didi Redpill vocês vão assistir essa entrevista é obrigatório antes do Paulo tem o Eduardo Bolsonaro também 15 minutos com o Eduardo Bolsonaro é fantástico sugiro que todos vocês assistam é uma entrevista maravilhosa e rodando mesmo dentro desse ambiente conturbado que a gente vive só para dar uma posição para o pessoal eu estava vendo aqui a gente a gente bateu a meta eu já quero avisar o pessoal todo mundo que está contribuindo para a gente está permitindo que o canal continue e eu só queria agradecer de coração todo mundo que está ajudando com o Pix a nossa chave Pix para quem quiser ajudar é contato eu vou para Brasília domingo vou fazer os programas de lá quero me entrosar com o pessoal em Brasília quero fazer grandes entrevistas a gente está com esse ímpeto de criar um grande canal de comunicação mesmo e vocês é que estão fazendo isso acontecer é a força de vocês que permite que a gente consiga colocar quase 17 mil pessoas agora ao vivo e virando liderança na parte da manhã aqui no YouTube então vocês são espetaculares vocês estão permitindo que a gente consiga fazer isso vamos lá meus amigos temos a pauta que movimentou essa semana e eu queria ouvir vocês a respeito dela o TSE aprovou a regulamentação que tinha o PL da censura nela basicamente é um copia e cola do PL da censura e a Daniela Lima durante essa semana inclusive ela falou ainda tirando sarro fazendo troça que só colocaram duas palavrinhas no que era o PL da censura período eleitoral e daí você tem essa matéria da revista Oeste falando aprovar a regulamentação nas eleições Carmen Lúcia diz que não será juíza de um mundo caduco e lá se vão várias resoluções atropelando o Congresso Nacional e ao mesmo tempo só para vocês terem uma ideia do teor dos julgamentos do TSE para vocês terem uma ideia do nível de psicopatia do que é julgado no Tribunal Superior Eleitoral esse que aprovou essa reforma colocou dentro deles o PL da censura O Piperno Piperno é um outro jornalista muito conhecido também O Piperno vive no mundo da lua quem está dizendo é o Costa o colega dele não sou eu este mundo de Nármi esse mundo de Nármi onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia é na prática o que nós temos na empresa em que ele Piperno trabalha uma censura imposta que eles mentem que não impuseram eu gostaria só de lembrar que em Nármi não há democracia porque Aslan que é o leão que é o rei só para recordar ao agressor é isso e aí Didi o Constantino virou agressor e o cara acha que onde tem rei não tem democracia e ele acha que o leão era rei e o leão não era rei porcaria nenhuma para quem conhece eu não conheço não conheço nada de Nármi não conheço nada dessa literatura união era Deus era representação de Cristo era uma entidade espiritual mas eu vi a resposta do Consta coloquei a resposta do Consta na minha live hoje de manhã a gente comentou um pouco sobre isso é curioso o ministro Alexandre Moraes dizer que onde existe monarquia não existe democracia e aí o Constantino teve que lembrar ele da Inglaterra que é um país onde tem a maior monarquia do mundo a mais famosa provavelmente e é uma democracia plena então uma coisa não anula outra você ter monarquia não significa dizer que não tem democracia outra coisa foi o ministro chamar o Constantino de agressor e ele mesmo se defendeu dizendo que jamais tinha agredido ninguém a gente sabe que o Consta é um lorde o cara é um lorde já fiz live com ele a oportunidade de bater um papo com ele longo e ele me pareceu realmente ser uma pessoa tranquila calma serena nunca vi ele discutindo com ninguém mesmo com o Piperno mesmo com a Amanda Klein mesmo com aquela raça de esquerdista que ele estava ali sendo obrigado a conviver lá na Jovem Pan ele sempre foi muito elegante no trato sempre foi muito justo também nos seus comentários eu nunca vi ele agredir ninguém eu nunca vi ele ser grosso nunca vi esse não é o Constantino e aí o Constantino finaliza a fala dele e eu concordo dizendo assim o senhor está me chamando de agressor o senhor já tem um juízo pré-determinado da minha pessoa o senhor vai julgar casos aonde eu estou incluso nos seus intermináveis inquéritos e o senhor já está dizendo então que eu sou agressor já está fazendo esse juízo de valor antecipadamente ou seja tudo errado ali e parece aí eu não vou entrar na seara porque eu não entendo mas parece que ele também falou besteira e o ministro quando ele se refere a Nárnia ao Leão a não sei quem eu não entendo mas os meus seguidores na live de manhã que graças a Deus bateu mais de 6 mil pessoas é a galera estava dizendo esse cara não entende nada de Nárnia não sei o que não sei o que bom eu é que não entendo então fico com meu irmão consta meu grande brother que matou a pau na resposta dele e é isso é agora na semana passada usou o exemplo de Popó e Bambam hoje usou o de Nárnia a literatura que o ministro está assistindo está lendo e o que ele tem visto aí pela televisão está difícil irmão agora eu posso colocar uma coisa chocante para vocês pelo amor de Deus só pelo amor de Deus o mundo entrou numa discussão muito louca o Alexandre fez o Constantino fez uma referência a Nárnia não a Nárnia do livro de 7 mil o cara está na PQP aí o Alexandre responde mas eu acho que o Alexandre responde brincando e agora a gente está entrando eu acho que não eu acho que foi sério essa é a dúvida eu fiquei com a impressão de que o Alexandre respondeu brincando eu achei que foi burro não achei que ele foi burro olha uma coisa que eu não acho o Alexandre é burro não mas ele confundiu na hora mas foi uma forma ele confundiu ele fez uma tentativa de ironia que não deu certo como os conhecimentos do Alexandre Moraes sobre literatura são mais ou menos limitados assim como o seu comerciante português dada haja vista a tese que ele colocou lá para a USP que é completamente mal escrita de um horror vocabular você não entende nada o que está dizendo aqui eu acho que ele tem uma limitação da mitologia de Nárnia quis falar que não havia democracia em Nárnia porque o Rodrigo Constantino estava se referindo a Nárnia como um exemplo de ditadura que ele queria implantar ou seja é exatamente uma semiótica da desconstrução total da própria percepção da realidade que é o que o Alexandre está fazendo hoje no Brasil ele tem uma desconstrução completamente não sei se articulada consciente ou ele sabe que está fazendo uma ditadura para estabelecer que ele está defendendo a democracia quando ele na verdade está destruindo tudo ele quis fazer uma alegoria e não deu certo nada certo eu acho que a alegoria correta pela sua situação da realidade e pela sua tentativa fracassada de ironia foi isso a alegoria correta era Harry Potter e ele é o Voldemort acho que é exato também não entendo nada disso aí o Aslan era a representação mitológica de Deus sim o Aslan não era o rei de Nárnia preste atenção Alexandre de Moraes está chamando Deus de autoritário é ele Alexandre de Moraes que acha que defende a democracia ele acha que Deus é um tirano autoritário a qual o Constantino está fazendo alusão é ele Alexandre de Moraes que está salvando o Brasil de Deus e quem é que quer tirar Deus do poder e é incrível se o Alexandre fosse ser alguém nas crônicas de Nárnia seria a feiticeira branca a feiticeira que é do mal não é só porque é do mal é porque ela instaura um reino de terror ditatorial que é justamente revertido lá pelos meninos e pelo casca rapaz vocês entendem bem de Harry Potter Senhor dos Anéis essa coisa mas vocês deveriam entender porque é o que tem de melhor na literatura hoje é isso é isso é um dos grandes autores cristãos é maravilhoso é literatura de fantasia não é minha fraia é muito mas eu entendo é olha só é quase que cosplay quase que cosplay daí o Capitão Assunção vai preso porque chama o cara de demônio e a gente posta a foto dele como Valdemort mas é isso aí bicho é isso aí deixa eu falar uma coisa Paulão eu preciso jogar mais pimenta aqui no meio porque tem uma coisa que talvez te deixe um pouco estarrecido o Paulo que fala que os colunistas e o pseudo jornalistas vão para o UOL para morrer existe um feixe de luz que saiu do UOL um raiozinho de luz você vai botar o UOL aqui no programa? vou botar o UOL no programa deixa eu pegar minha roupa radioativa aqui minha roupa da Raismat o chapéu de alumínio é mais ou menos como se eu fosse me aproximar do reator nuclear de Chernobyl então eu tenho que botar isso a mão derrida tira as crianças da sala que ele vai botar o UOL vai 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 Marco Antônio Walter Mayerovich critica antecipação de juízo por parte do ministro Gilmar Mendes isso é o Revisto Oeste isso não é UOL isso é pegadinha do Faustão não é do UOL é do UOL ele fala ele fala você não botou o UOL na tela então tá tudo isso não, não, não eu dei uma abrandada ele fala olha que maravilhoso isso ele fala que o ministro Gilmar Mendes por ter antecipado de forma pública e fora dos autos seu juízo em determinados casos ele é desembargador aposentado do TJ aqui de São Paulo e é comentarista no UOL ele fala que ele fala que Gilmar Mendes deveria ter um mandato na verdade tá mal escrito isso daqui não é mandato Gilmar Mendes não tem mandato eles agem como se fossem mandatários como se eles tivessem votos mas eles não têm um voto ele deveria ser impedido do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ele diz que o magistrado ao declarar pro jornal Estado de São Paulo que o ex-presidente Bolsonaro havia confessado um crime abre aspas parece que foi uma confissão que todos sabiam disse Gilmar Mendes a publicação na visão do Maiorovic Mendes contrariou a Constituição Federal e ele ainda falou se referiu ao ministro do Supremo como um papagaio que atua como se fosse um formador de opinião abre aspas isso a declaração do Gilmar é motivo para impeachment o juiz não pode contrariar a Constituição Gilmar Mendes é um papagaio há muito tempo como se ele fosse um formador de opiniões ele usa esse tipo de estratégia e qual o resultado as pessoas certamente colocando o Supremo como tribunal político em que ministros se intrometem em tudo e que ministros pré-julgam que é o que ele faz que é o que ele faz sempre Paulão eu tô de acordo aí eu acho que os motivos de impeachment já já são abundantes o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal é que não há mais nenhum pudor as coisas que os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem elas deixariam aqui o ministro da Suprema Corte Americana ou mesmo os países europeus assim ruborizados tantos discursos políticos olha gente o presidente do tribunal agora o cara que é o presidente do tribunal durante o governo Lula foi pego num evento político-partidário dizendo nós derrotamos nós nós derrotamos o bolsonarismo o que todos esses caras fazem é uma vergonha mulheres familiares amigos chegados com causas dentro do dentro do Supremo Tribunal Federal e com escritório de advocacia enchendo o rabo de dinheiro ninguém se declara mais impedido em caso algum o Alexandre por exemplo ele é vítima no inquérito lá do golpe e ao mesmo tempo é o juiz e acaba sendo o acusador também porque ele controla lá a Polícia Federal que faz a acusação e agora a PGR está jogando junto com ele é mais ou menos a mesma coisa então assim não há mais nenhum tipo de moralidade uma coisa que é universal dentro do direito e eu me impressiono que os advogados sejam tão coniventes com isso que está acontecendo eu digo por quê porque a profissão do direito acabou no Brasil nós temos advogados aqui no chat eles podem dizer eu pergunto a vocês que são advogados você é advogado Marco Antônio alguém aqui se esmera para fazer uma peça bonita e tem a esperança de que a solidez do seu direito vai ser levada em consideração no tribunal em lugar da sua relação pessoal com o juiz hoje os advogados do Brasil não passam de lobistas de tribunais então advogados que vão nas festinhas do escritório do Sérgio Bermudes ou dos outros bambamãs que fazem festas nababescas esses escritórios que estão lá vão fazer social que vão para Gilmar Palusa em Portugal advogados que estão no congresso na Itália onde tal ou os que andam de bermuda no STF esses são os caras que realmente operam o direito e o nome é esse não é mais advogado é operador do direito ou como eu gosto de dizer lobista de tribunal e o que está acontecendo esse caso do Gilmar Mendes é só porque eles perderam a vergonha eles perderam completamente a vergonha o caso do aeroporto de Roma você vê o caso do aeroporto de Roma uma coisa absolutamente absurda o que me impressiona no caso do Gilmar me deixa assim um pouco consternado é porque o Gilmar Mendes é em termos de qualidade técnica como juísta talvez o que a gente tem é de melhor lá no Supremo Tribunal Federal só que ele deu um cavalo de pau que o Gilmar Mendes passou anos defendendo e ele era um garantista até em certo ponto legalista ele deu um cavalo de pau para passar a defender as coisas que ele vem defendendo agora e eu acho que o que uniu isso é importante que as pessoas tenham consciência disso porque eu falava sobre isso antes da eleição o que uniu os ministros do Supremo Tribunal Federal foi o antibolsonarismo e o lavajatismo não 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 o lavajatismo dentro da Lava Jato eu vou lembrar para você uma frase aqui o faquinha é nosso ahá uhu quem proferiu essa frase os procuradores da Lava Jato nos seus chat se você for você for reparar o STF destruiu a Lava Jato a gente não vai entrar nessa porém se você for reparar na época na época se você for reparar na época da Lava Jato você tinha duas turmas dentro do Supremo Tribunal Federal e dependendo da turma que você caísse eram duas turmas para julgar as questões do Supremo Tribunal Federal e dependendo das turmas que você caísse você tinha mais ou menos chance de ser liberado então houve uma tensão durante um momento muito grande houve uma tensão durante um momento muito grande no Supremo Tribunal Federal entre a Lava Jato entre os dois grupos dentro do Supremo Tribunal Federal e o Gilmar Mendes estava dentro de um grupo minoritário a gente não pode esquecer que a Lava Jato até determinado momento até ela entender até o sistema entender que ela tinha ido longe demais e que ela precisa que o sistema precisava reabilitar a Lava Jato até aquele momento quase todos os atos tanto do Marcelo Bretas como do Sérgio Moro acabavam validados pelo Supremo Tribunal Federal incluindo 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 eu não concordo não, mas não é concordar contra a Lava Jato você não pode ter direito é só contra a sua própria opinião você não pode ter direito são seus próprios fatos seus próprios fatos você não pode ter direito você não pode negar que a Lava Jato que o Supremo Tribunal Federal você não pode negar o Faquinha é nosso a Raul Hu que era o relator você não pode negar que o Supremo Tribunal Federal validou praticamente todos os atos da Lava Jato e que não determina e o Gilmar Mendes estava do outro lado e não dava o meu nome pela ordem pela ordem pela ordem o antinavajatismo o antinavajatismo a saber o anticombate à corrupção não interessa se teve uma turma se teve o Fachin que era nosso eventualmente o que aconteceu e que prevaleceu foi que a Lava Jato foi arruinada e arruinada diretamente pelos ministros do STF em sua maioria pessoas que estavam presas foram soltas havia 183 pessoas presas por corrupção comprovada por dinheiro retornado essas pessoas estão todas as ruas a saber a principal delas o Luiz Ignacio Lula da Silva que voltou à presidência da República ou seja existe uma reorganização do Estado corrupto moralmente financeiramente corrupto que foi reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal e o seu principal artífice seu principal ícone foi Lula isso somado somado ao antibolsonarismo que o Bolsonaro era um homem que criticava acervamente o STF esses ministros eram ostracizados em aeroportos em garagens em suas casas então com o ego somado ao antinavagatismo transformaram o Brasil em essa peça ditatorial que a gente está hoje que está sendo exposto ao mundo isso é fato isso não é uma discussão subjetiva acho que o Paulo foi ao banheiro deixa eu só voltar aqui Adriles teu microfone está muito ruim eu vou pedir para você sair e entrar de novo rapidamente eu queria eu sei que vai ter que fazer uma pauta só para complementar esse assunto aí eu consigo enxergar as duas pontas aí a do Paulo e a do Adriles o Paulo está certo quando ele diz que existiam as duas turmas e a depender de que turma caísse teria um andamento ou outro é um fato isso ele está correto mas também do mesmo jeito que ele usou o termo ele próprio Paulo Figueiredo usou o termo cavalo de pau eles deram um cavalo de pau na Lava Jato eles deram aí eu concordo com o Adriles o Supremo Tribunal Federal deu um cavalo de pau mesmo os que eram de uma turma ou outra todos unanimemente resolveram destruir a Lava Jato e foi isso que aconteceu isso é um fato não dá para esconder Didi perfeito vamos lá a gente tem várias pautas ainda para rodar aqui só vou pegar um superchat do Caio Parra ele mandou para a gente um Dali Paulinho aqui obrigado Caio valeu obrigado aí pela força e pela audiência Paulo Figueiredo olha só a gente tem mais uma mais uma uma pauta que eu acho interessantíssima antes da gente fechar pequena pauta pequeno momento que eu vou jogar o Adriles ele caiu porque o som estava ruim ele já vai voltar deu um tiltzinho no áudio mas olha só cara eu não sei se vocês viram isso isso é absolutamente chocante são dois links que eu vou pedir para vocês colocarem presta atenção olha como tudo está interligado dentro de uma cultura de intimidação e de juristocracia no Brasil e no mundo isso está acontecendo a Associação Nacional de Juristas Islâmicos entrou na justiça para que Xande de Pilares e Ferrugem façam uma alteração na letra da música Me Abraça vocês tem aí não? olha só Me Abraça pois trecho da canção possuiria conotação preconceituosa e estigmatizante saca só juiz Luiz Gustavo da 11ª Vara Civil determinou que os cantores e compositores gente é inacreditável isso que eu estou lendo para vocês tá? muita atenção devem editar a obra no prazo de 30 dias sob pena de multa fixada em 10 mil reais o trecho da canção é o seguinte pra que bombardeio pra que engatilhar aqui não é Irã ou Islã Bagdá foi só um mau tempo o que ainda dá tempo desarma essa bomba em nome de Allah e daí né no post que eu que eu que eu tirei aqui ele pergunta se você concorda com isso e tal e eu vou juntar outro link que tá lá na primeira na primeira pauta pessoal o exemplo vem de cima coloca esse link do exemplo vem de cima só pra gente pegar os comentários aqui do Paulo as análises do Paulo e do Didi nesse daqui ó matéria da Gazeta do Povo tá você tem pretextos do STF pra inquéritos começam a ser replicados em nível local então aquela assanha autoritária ela tá se espalhando neste caso a matéria da Oeste fala sobre um delegado lá no interior do Amazonas em Caruari ele chamou o juiz da daquela comarca de corrupto e o juiz mandou prender o delegado colocando ele no tipo penal que incluía adivinhem o que abolição violenta do Estado democrático de direito não é possível então são duas coisas diferentes mas eu tô conectando no mesmo assunto que é a senha autoritária de juiz então o juiz tá prendendo o cara falando em abolição democrática do Estado abolição do Estado democrático de direito de um lado lá no norte do Brasil e com relação a compositor e autor de música o cara Paulo tá mandando os artistas reescreverem a música irmão Paulo Figueiredo não tem surpresa pra mim acho que pra ninguém que a coisa ia chegar a esse ponto eu acho que era um estágio natural as pessoas acham o que que a ditadura vai parar no Alexandre de Moraes entra em qualquer regime comunista por exemplo você vai ver que você tem claro o supremo líder lá o Xi Jinping manda no nível absoluto na China mas quem manda nas províncias quem manda nas cidades quem manda no caso lá são províncias mesmo são ditadores locais ditadura é ditadura de cima pra baixo até o final da ponta no final o teu porteiro do teu prédio passa a ser o ditador do prédio e eu não tô brincando não porque durante a pandemia de covid-19 você tinha pequenos ditadores nas cidades chinesas que eram os responsáveis por determinar quem podia ou não sair dos prédios e caso não acontecesse os caras chamavam a polícia então não tô brincando vocês acham que a erosão do estado de direito não vai atingir as outras instâncias eu diria eu vou além tá eu vou além daqui a pouco o Adri volta aqui pra discordar de mim eu diria que até a Lava Jato eram os tribunais superiores o STJ e o STF que seguravam boa parte do direito no Brasil em São Paulo você ainda tem um tribunal ok e você tem uma primeira instância ruim apenas ruim você vai pro Rio de Janeiro você é advogado pergunta pros seus colegas se tem direito no Rio de Janeiro e há quanto tempo que tem direito não tem mais direito no Rio de Janeiro não tem mais direito de família não tem mais direito empresarial não tem mais direito penal não tem mais nada essa erosão completa é por isso que o Paulo Figueiredo é tão chato em dizer que tem que valer a letra da lei porque se não valer a letra da lei só existe a barbárie cada juiz é o seu próprio ditador e não sou nem eu que tô dizendo isso o Thomas Jefferson disse isso antes de mim quase 250 não 200 210 anos antes de mim eu só tô repetindo o que o Thomas Jefferson me ensinou que outra que um dia disse que era um escravagista mas eu só tô repetindo o que o Thomas Jefferson ensinou e essa erosão vai vai chegar em você é isso que eu quero dizer pras pessoas a ditadura vai chegar em você queira você queira não não interessa se você é o Paulo Figueiredo ou se você é o José da Esquina o juizinho vai chegar em você o policial a autoridade policial vai chegar em você porque se o policial não tiver que cumprir as leis e é por isso que eu sou tão a direita fica tão chateada quando eu digo que os policiais tem que agir no limite dentro da lei gosto de câmera em policial sim porque o Estado tem que ter limitação pra agir e a limitação tem que ser a lei se não tem esse troço o cara pode fazer o que ele quiser cada policial é um pequeno ditador na sua comunidade cada juiz é um ditador na sua cidade ou no seu Estado e por aí vai é isso que a gente está acontecendo e até onde eles podem ir qualquer lugar porque se os seus direitos são concedidos apenas pelo juiz ele pode retirar o seu direito inclusive de livre expressão artística prevista no artigo 5º da Constituição e que a gente tem um artista aqui no grupo que pode falar melhor que eu mas é é estarrecedor o Didi também é artista o Didi é outro artista nós temos dois mas espera aí Adriles eu já jogo para você antes eu queria ouvir o Didi mas eu não falei nada até agora calma mas você vai entrar na rodada deixa eu só falar uma coisa para vocês quase 18 mil pessoas quase 18 mil pessoas simultaneamente aqui conosco tá não tem aí uma plastia de calma não Marquão a gente vai a gente pode criar o Bruno deixa eu só me encontrar o negócio que o Paulo Figueiredo falou senão perde o calor não o calor tá aí você toda hora põe calor no negócio segura o teu calor aí bebê só um segundo eu quero se ele quiser falar primeiro que eu não tem problema perfeito eu só quero pedir para o pessoal não deixar de se inscrever no canal do Fio Diário tá pela estatística do YouTube 40% das pessoas que estão aqui conosco não estão inscritas se inscrevam e ativem todas as notificações para vocês receberem todos os nossos conteúdos não tem só o show da manhã tem vários programas na nossa grade inclusive o Paulo Figueiredo Show Paulo Figueiredo Show que tá voando tá voando tá batendo também 15, 17 mil pessoas simultaneamente com o Sérgio Tavares né foi fantástico então Adriles vou jogar pra você Adriles que tá nadando ali vou jogar pra você primeiro o Paulo Figueiredo fez umas misturas aqui que respeitamos a mente eu discordo primeiro a Lava Jato ela não fez exatamente uma jurisprudência da superação do abuso da lei tá ela fez uma investigação minuciosa sobre a corrupção que tava entranhada em todas as alas da elite socioeconômica política brasileira minuciosa que só pegou o Lula por um apartamento não, você não deixou eu falar minuciosa que só pegou o Lula por um apartamento no Guarujá e um sítio no Atibaia o maior ladrão da história do Brasil minuciosa é meu ovo Adriles a investigação da Lava Jato foi um lixo a investigação da Lava Jato foi um lixo se a Lava Jato tivesse feito investigação de direito o Lula tava preso deixa eu falar deixa eu falar se não deixa eu falar eu também não vou deixar se falar mas eu não falei nada hoje eu não consegui nem concluir o meu raciocínio o programa foi seu o programa foi seu deixa eu falar eu vou pegar mais o Lula a Lava Jato foi um sistema que desbaratou a corrupção que tava entranhada em todos os níveis da política brasileira tá do PT ao PSDB da direita à esquerda da falsa direita à verdadeira esquerda e teve dinheiro devolvido essas pessoas que foram presas mediante enquete mediante processos legítimos processos legais elas foram presas e devolveram dinheiro houve uma organização houve um contraponto desse Estado de um corpo corrupto que soltou esses corruptos a saber o próprio presidente Lula e voltou todo esse Estado a questão que se coloca que o Paulo Figueiredo tá misturando alhos com bugalhos com todo respeito é a do politicamente correto quando juristas islâmicos pedem pra defenestrar e censurar e limitar o poder de expressão de uma canção que pode ser irônica pode ser em alguma medida crítica acervamente crítica isso não tem nada a ver com Lava Jato isso não tem nada a ver com abuso da lei até porque mais uma vez esses criminosos colocados na cadeia pra Lava Jato devolveram dinheiro foi comprovado conversar conversa de promotor com juiz acontece na tradição brasileira desde que o mundo é mundo isso não é proibido por lei não há nenhum tipo de proibição é diferente de um jurista de um juiz estabelecer um critério subjetivo daquilo que ele acha que é ofensivo e prender ou censurar o cara porque tá fazendo um poema uma letra uma canção ou coisa do tipo aí aí exatamente a influência nefasta no Alexandre de Moraes tem a ver com a limitação da linguagem pelo politicamente correto tem nada a ver com Lava Jato quando o Alexandre vai falar discurso de ódio o que ele tá remetendo exatamente ao caráter de todo mundo se sentir ofendido por qualquer coisa ele pega esse princípio linguístico de discurso de ódio que pode ser tudo e qualquer coisa e fala se alguém fala que o Alexandre de Moraes é um capeta a gente acabou de falar isso hoje esse cara é preso se alguém diz que supremo é o povo interpreta-se subjetivamente subjetivamente que esse é um ataque subliminar as instituições então a Lava Jato foi um movimento heróico Paulo Figueiredo heróico que acabou tentou acabar em algum momento com a corrupção endêmica do Brasil pode ter havido algum excesso mas nada foi feito ao arrepio da lei o problema foi sim foi feito a linguagem que interpreta o arrepio da lei para dizer esse cara aqui está cometendo um crime porque me chama de feio porque me chama de capeta porque ele diz que eu Alexandre de Moraes não represento os anseios do povo é o politicamente correto a desconstrução da linguagem e a limitação e a censura da linguagem da qual usam esses juízes autocratas hoje para prenderem pessoas de acordo com o seu critério subjetivo é o politicamente correto Lava Jato meu querido foi um movimento heróico foi não foi não eu só quero jogar Didi eu vou pedir também só para você avaliar algo que para mim é tenebroso porque as duas pautas que eu estou colocando aqui envolvem um juiz falando de abolição do Estado Democrático de Direito para um delegado e um juiz pedindo para um artista reescrever a música dele cara isso daí passou essas duas pessoas elas tinham que perder automaticamente o cargo por abuso de poder Didi concordo concordo inteiramente com você esse seu vaticínio aí é correto como é que alguém pode chegar para um artista e dizer mude a sua letra porque eu não gostei o que você pode fazer é não tocar a música do cara é não ouvir a música do cara eu mesmo não gosto de Xande de Pilato porque não gosto de samba não gosto de pagode minha parada é hardcore é rock'n'roll é outra pegada mas jamais impediria o Xande de fazer a letra que ele quiser agora curioso você vê um bocado de gente aí espezinhando o Jesus Cristo falando mal de Jesus Cristo letras absurdas aí contra a Nossa Senhora não acontece nada contra essas pessoas continuam fazendo os seus especiais de fim de ano continuam fazendo os seus desfiles de carnaval e tá tudo certo agora na hora que toca no Islã eu nem sabia que existia essa porcaria aí de associação de advogado islâmico que diabo é isso aqui no Brasil isso não pode acontecer não cara a gente é um país católico não claro que pode acontecer eu não sou censor eu não sou ditador acho que todo mundo tem o direito de coexistir pacificamente mas eu nem sabia que isso existia a associação de advogados islâmicos isso pra minha novidade e ainda quer botar as manguinhas do lado de fora acabou de chegar no avião e já quer sentar na janelinha já quer impedir um islâmico quer impedir um brasileiro de se expressar do jeito que ele quiser bom Xande eu não te conheço como eu disse não acompanho as suas músicas mas se você se submeter a isso meu irmãozinho você realmente merece o que tá passando porque você tem que bater de frente com essa galera constituir um advogado e bater de frente dizer não vou mudar banana nenhuma eu sou um artista a música é essa a letra é essa você não gostou o problema é seu não tá incitando ódio não tá incitando violência não tem nada de islam islamicofobia sei lá islamfobia não tem nada disso na letra do cara e fica nessa narrativa aí de querer dominar o que se pode dizer o que se pode escutar o que se pode falar quanto ao advogado lá o delegado lá do Amazonas é brincadeira quer dizer que você chamar um juiz de corrupto agora é atentar contra o Estado Democrático de Direito é isso mesmo Supremo Tribunal fazendo escola meu amigo Marcão tem o termo jurídico que fala isso me lembra aí o termo jurídico que quando o Supremo Tribunal Federal decide é pra todo mundo ah tem tanta coisa precedente você tem jurisprudência do Supremo Tribunal tem decisão vinculante tem decisão vinculante tem súmula vinculante tem vários instrumentos normativos que o Supremo lança a mão pra vincular os tribunais as instâncias inferiores no caso então era esse o termo que eu queria ouvir era o vinculante como é mesmo Súmula vinculante Súmula vinculante Súmula vinculante aí a Súmula vinculante porque já aconteceu no 8 de janeiro em Brasília mas um delegado chamar o juiz de corrupto e isso ser a Súmula vinculante não dá pra curar no fundo é bem legal o que o Leandro Ruschel colocou o exemplo vem de cima porque acho que o nosso grande enfrentamento hoje no Brasil é abuso de poder e a pessoa que melhor incorpora isso Walter Maierovich falou do Gilmar mas eu achei peculiar ele falar do Gilmar porque o Gilmar tem falas grotescas mas tem alguém que está anos luz na frente do Gilmar Mendes em termos de falas grotescas que é o Alexandre só que por uma questão talvez de cálculo o Walter Maierovich não fala do Alexandre ele prefere a questão que se coloca é julgamento antecipado falas incisivas que atropelam o processo judicial não é o Gilmar Mendes que está fazendo é a maioria do Supremo se for fazer o equitmo de ministros por julgamento precipitado você tem que tirar o Supremo inteiro daqui a pouco estão falando que eu estou exatamente pelo princípio do politicamente correto atacando o Supremo porque eu estou dizendo que ministros estão atropelando as leis é exatamente esse que a influência nefasta do politicamente correto está atuando no jurídico para prender pessoas por crime de opinião e não é por crime de corrupção Paulo Figueiredo meu amor mas eu não quero gerar esse debate agora que vocês já debateram muito isso eu quero dar um recado para a nossa audiência antes de passar para o Superchats Paulão e Didi vocês conseguem ficar mais um pouquinho para o Superchats? Alô? Claro Consegue? O Paulo está ouvindo a gente? Eu não consigo Não? Não, hoje eu não consigo eu tenho uma reunião agora às 10 horas daqui Entendi Então, Paulo queria agradecer cara sempre maravilhoso estar com você queridão Um prazer estar por aqui Marcão Um abraço Obrigado 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 pela força e estamos juntos Bom final de semana para você e para sua família Até semana que vem Se Deus quiser Antes eu queria dar um recado para a nossa audiência Considerando o estresse diário que a gente vive e o fato da gente toda hora querer buscar uma qualidade de vida melhor eu queria trazer para vocês um produto que eu comecei a tomar e que eu recomendo é uma marca que está apoiando o fio diário Anato Shark trouxe aqui para vocês e todo mundo que tem dor artrite artrose dor na articulação junta esse produto ele serve para a saúde dos ossos serve para sua disposição ele é produto de dia e de noite e a gente tem um tratamento muito especial aqui com mais de 10 compostos que geram esse alívio e essa disposição com relação a dores eu faço muita musculação e no fundo aqui colágeno magnésio cálcio vitamina K2 tudo isso daí eu usava antes por meio de farmácia de manipulação cúrcuma vitamina D3 então é um produto que eu acho muito bom muito eficiente e eu recomendo para vocês mais do que isso também é uma empresa que tem tradição mais de 20 anos de mercado você pode parcelar os produtos que você quiser comprar deles em até 10 vezes sem juros eles enviam para o Brasil inteiro sem taxa de entrega o link do WhatsApp deles só mandar só clicar no link na descrição do nosso vídeo aqui ou ligar no telefone 5199 8484 que vocês vão ter um produto que cara vale muito a pena era muito mais caro para manipular e eles já tem pronto um tratamento que eu tenho certeza que vocês vão gostar quem sente dores e às vezes eu estou com 35 anos eu já sinto algumas acho que vale a pena vocês também apoiarem uma marca que apoia a gente aqui no Fio Diário agradecer o pessoal da Natushark mandar um beijo para eles e o link está na descrição do vídeo ou só ligar no telefone 5199 8484 vamos lá a gente tem que passar para os superchats Didi eu vou colocar aqui rapidamente na tela para vocês vamos lá hoje foi movimentado o dia Bom Ganha Produções que dia especial presente aniversário hoje programa com quatro feras se todos tivessem a iniciativa iguais a vocês o Brasil seria diferente parabéns pela iniciativa de vocês obrigado Bom Ganha Produções Adriles consegue ler a Ellen Duarte por favor creio que a única maneira de termos as nossas democracias restabelecidas será quando houver um embate entre os poderes um choque de interesse infelizmente essa gente não faz nada pelo povo olha eu acho que eu falo isso desde que eu estreei pela primeira vez como comentarista não só político mas como cultural me irrita profundamente essa ideia de harmonia entre os poderes quando os poderes estão muito harmônicos você pode saber que há um colúdio de corrupção no meio como havia no governo Lula no governo da Dilma no Petrolão no Mensalão ou então há uma estatura completa está tudo harmônico o congresso completamente acuado o governo federal colocado pelo judiciário o judiciário manda em tudo então assim existe a tripartição de poderes colocada lá 300 anos 200 anos atrás por Montesquieu exatamente pra isso um poder fiscaliza o outro existe uma tensão permanente entre o judiciário entre o legislativo entre o executivo pra que um dos poderes não atropelhe os outros e transforme o que está acontecendo no Brasil uma ditadura e o povo fiscaliza os três ou seja a democracia não é a harmonia plena a democracia é a crítica legítima constante do povo aos poderes e dos poderes entre si pra que nenhum se arvore em ser um juiz togado autoritário ou queira ser um leão rei da república o que está acontecendo no nosso Brasil vamos lá obrigado Helen consegue ler o Anderson Gouveia Didi bom dia a todos da bancada orgulho por essa equipe fantástica eu moro em Birmingham Inglaterra estou torcendo muito para que o Trump se eleja para ajudar a salvar a liberdade no Brasil todos nós todos nós Anderson obrigado um abraço para todo mundo em Birmingham na Inglaterra Marcos Guimarães leio o artigo 15 parágrafo único inciso 1 da lei 13.869 de 2019 vejam que ocorreu crime de abuso de autoridade ao prosseguirem com a oitiva do Sérgio Tavares infelizmente virou uma prática recorrente de várias autoridades não só da polícia federal como do juiz que determina é uma série em cadeia de abusos sistemáticos que tem acontecido no Brasil Marcos e isso tem que ser denunciado constantemente por mais repetitivo que seja a gente tem que noticiar isso daí e condenar esse tipo de abuso o Franklin George Marco vocês precisam apurar e denunciar o caso dos PRFs e PMs do BOP em Minas Gerais que enfrentaram uma quadrilha do novo cangaço em Varginha em 2021 esses policiais fizeram uma operação de sucesso contra bandidos armados preciso me familiarizar com isso não 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 tinha sequer ideia disso daí a gente pode dar uma olhada assim Franklin obrigado Jefferson Chequene completando aquele post anterior dele o superchat completando Douglas para o vosso inocência isso aí foi condenado a indenizá-lo porém ela ainda não pagou a ponto do Douglas recompensa para quem passar o endereço dela para a justiça é um caso que tem que ser apurado também obrigado Jefferson mais uma do Franklin George e agora os PRFs estão sendo indiciados pela Polícia Federal de terem cometido chacina na operação o relatório da PF foi vazado para a revista Piauí que fez reportagem tendenciosa e difamatória contra os policiais cara tem muito escândalo de vazamento também no Brasil isso é isso é cabuloso é escandaloso Adriles consegue ler o Marcos Bicalho Figueiredo o que adianta falar lá fora se não pode haver intervenção na soberania nacional bom aí eu vou concordar plenamente com o Figueiredo é o que mais adianta falar lá fora porque os órgãos internacionais as corporações internacionais os países soberanos democráticos vão perceber que está acontecendo aqui no Brasil uma eventual ditadura que é o que a gente vive intervenção ninguém vai fazer intervenção a ONU não faz intervenção nem na Venezuela que ela reconhece como uma ditadura sanguinária há 20 anos não faz nada o que pode haver dos organismos internacionais de todos os países sobretudo os Estados Unidos que é a maior democracia no mundo é que jornalistas lá fora políticos lá fora influenciadores lá fora órgãos internacionais lá fora façam aquilo que o jornalismo brasileiro da grande mídia não faça no Brasil há uma ditadura e aí vai ficar o Alexandre Moraes contra o mundo o Putin pode bancar ser uma ditadura contra o mundo porque tem um rima nuclear agora um juiz não eleito sem votos ou seja que foi colocado lá por um partido político que saiu da cadeia cujo mandatório saiu da cadeia será que ele vai ter esse poder de bancar uma ditadura contra o mundo democrático que está apontando então a estratégia do Figueiredo hoje ele saiu meio nervoso comigo que eu briguei com ele mas eu adoro ele a estratégia do Figueiredo a estratégia do Eduardo Bolsonaro a estratégia de todos esses que estão denunciando uma ditadura lá fora é não só certa é a mais certa possível é escancarar na cara dos juízes togados os ditadores do Brasil e do povo brasileiro que não é informado pela Rede Globo esse prostíbulo de ditadores que há uma ditadura aqui então eles estão no caminho certo nós estamos no caminho certo não sei quanto tempo vai levar isso mas vamos ver até que ponto vai o caminho é esse a Vanda Macai Paulo você conhece algum militar que consegue dormir depois da traição contra o povo essa instituição outra hora tão respeitada pelo povo e hoje é motivo de nojo do povo brasileiro é tudo general melancia o Salles fala muito disso para cima ali principalmente no âmbito do generalato brasileiro você tem o pessoal imbuído ali naquela ideologia de esquerda foram todos cooptados impressionante a grande maioria na verdade com raríssimas está me escutando aqui? estou te ouvindo você travou mas eu estou te ouvindo caiu minha imagem aqui o que eu acho é o seguinte não dá para dizer que todos os militares dormem com a consciência pesada quer dizer dá para dizer só que uns dormem com a consciência pesada do que os seus autoritários líderes estão fazendo é o generalato que foi cooptado pelo petismo se você pega até o Suano fala isso melhor que eu dos coronéis para baixo eu já conversei com alguns militares também todos eles estão indignados só que eles obedecem uma coisa chamada dentro do exército de hierarquia e essa hierarquia infelizmente está fazendo com que a própria instituição dos militares esteja sendo solapada por aqueles superiores que não sabem e não correspondem a uma hierarquia moral a qual deveria obter o exército mas eu não digo que eu tentei de ser preso o Milton Cury parabéns mais uma vez tenta sair entrar de novo Adrilis só para você estar congelado aqui está uma coisa meio macabra você congeladinho Milton Cury parabéns mais uma vez pelo excelente programa Paulo temos orgulho do que está fazendo por nós muito obrigado Adrilis por favor compra o microfone melhor tira o escorpião do bolso a gente a gente já testou várias coisas é que como o Adrilis fica na Paulista e ele está usando o celular tem muita acho que onda eletromagnética lá acho que acaba isso acaba prejudicando a cozinha também não ajuda muito não a cozinha não ajuda nada obrigado Milton mas a gente vai melhorar isso daí sim obrigado pela força Fábio Barr consegue ler para a gente Didi bom dia pessoal tudo bem no X está tendo boatos de prisão do irmão do ministro Benedito no Canadá com envolvimento nas urnas não averiguei mesmo porque neste regime nunca sabemos nada mais de protegido isso é boato isso é conversa fiável tem que tomar muito cuidado viu esses dias eu estava na academia e um dos dos personal trainers que ficam lá postou um vídeo para mim e é sempre um cara sem pé nem cabeça assim falando um monte de asneira é tem formação privilegiada aqui sigilosa e daí o cara começa a contar uma história é ele sempre conta uma história bizarra e depois ele fala manda aí um dinheiro para mim porque a gente está na luta aqui e tal é uma coisa bem bem bizarra valeu Fabião Eric Dias é prazer ver meus brothers Didi e Paulo Figueiredo juntos há alguns meses consegui colocá-los em contato porque sabia que daria liga Superman o correto é Soteropolitano perdão Soteros é salvador em grego grande abraço obrigado Eric eu nunca te corrigi por Soteropolitano é que às vezes sai errado na pronúncia também Soteropolitano parece A mas está certo obrigado Murilo Moretti a entrevista foi excelente parabéns ao Eduardo e ao Paulo me desespero ao perceber que meus alunos pessoas ao meu redor não tem noção da ditadura e vivem suas vidas achando que não serão afetadas exato Murilão tem que tirar a galera da bolha o que mais me incomoda são os isentões que eles sabem que estamos numa ditadura e fingem que não estamos por um cálculo de interesse isso é o pior interesse pessoal valeu Murilo obrigado cara Everton Michael Michael Von Alício o Brasil precisa de vocês com esse nome aí o cara tem nome de diplomata gringo Adriles leu Johnny Proger Marco desculpe meu último comentário sobre a segunda instância e foram privilegiados falta única não significa só fazer isso é colocar todas as forças nisso no primeiro momento agir como uma esquerda pragmatismo meu querido amigo deixa eu responder para você foram privilegiados segunda instância reforma do judiciário essas são pautas que vão ter que ser discutidas não só no Congresso como no STF isso não vai adiantar isso não é um front de batalha articulado do ponto de vista estratégico a pauta única é para que o povo entenda o que está acontecendo sobretudo e lá fora já está acontecendo as pessoas estão começando a entender o que está acontecendo no Brasil a pauta única é muito simples é impeachment de ministro abusador que está colocando gente na cadeia que está censurando pessoas isso qualquer um entende após essa pauta única de impeachment legítimo legal dentro das quatro linhas da Constituição aí você pode entabular sim com certeza uma reforma do judiciário reforma do judiciário o Congresso vai lá você acha que o STF vai deixar ser reformado para limitar seus poderes então estrategicamente é impeachment primeiro CPI de abuso de autoridade depois depois aí você tem uma reforma ampla do judiciário uma coisa de cada vez como diziam os cortejadores o Jack Jack estripador uma coisa de cada vez calma Johnny Proger again a sua ideia de fazer um site com todos os crimes de Moraes é genial inclusive não eu inclusive não porque ainda não temos a nossa tese do golpe de Moraes Dino e Lula com cronologia embasada em reportagens e documentos é importante é importante ter a delimitação objetiva tem que ser palatável as pessoas tem que é importante registrar as pessoas tem que ver o negócio as pessoas esquecem não esquecer uma atrás da outra a gente não precisa argumentar o tempo todo a respeito tem que ser um negócio que você bate o olho e você falar é abusador que é fácil tem tanto abuso que é só bater o olho e falar é abusador isso daí não tem dúvida valeu Johnny Roberto Dias Vieira é engraçado ouvir o Paulo Figueiredo dublado em português é fantástico eu adorei e com sotaque do interior de São Paulo com sotaque do interior a Agnes Prado consegue ler Didi pra gente? é durante a manifestação do dia 25 havia quem estava colhendo assinaturas para a criação de um partido conservador não ouço expoentes da direita falando sobre isso vocês sabem algo sobre gostaria de responder porque é é o meu amigo Bernardes que está criando o partido conservador isso foi dito em primeira mão numa live que eu fiz com ele lá no Didi Redpil o partido está sendo criado muita gente acha que é uma bobagem é uma perda de tempo eu não acho eu acho que o Brasil tem e merece e precisa ter um partido conservador e de fato ele estava lá na Paulista colhendo assinaturas para a criação do partido tomara que consiga né sim é eu acho importante mas não acho relevante nesse momento o partido conservador ainda que totalmente difuso não seja conservador mas que abriga os mais eminentes expoentes do conservadorismo a saber o próprio Bolsonaro é o PM você vai criar um partido alternativo com conservadores quem que vai pra lá vai ninguém o que a gente precisa eu vou repetir isso um milhão de vezes de canais de comunicação ontem eu estava vendo a TV Cultura mais uma vez estava lá o Marcelo Tais dizendo do absurdo do Congresso querer se defender do Supremo que o Supremo é o guardião da democracia quem que paga o salário do Marcelo Tais é o senhor querido o Tarcílio o Marcelo Tais falou isso a gente precisa de canais de comunicação para fazer reverberar a mensagem cristã o Tais falou isso quando o Adriano dizendo que a gente tem zero a gente só tem internet é isso mais um partido conservador eu não acho irrelevante ter um partido conservador não é de menor importância agora vai lá eu acho que é relevante sim porque você está pensando a curto prazo meu amigo eu estou pensando a longo prazo então daqui a frente daqui a alguns anos o presidente Bolsonaro pode querer sair o presidente Bolsonaro que criou o PL se ele for para o partido conservador o partido conservador no mês seguinte tem um milhão de pessoas inscritas todo mundo vai querer ir para lá então pronto então é importante sim o presidente ter uma válvula de escape ter algum lugar para sair planejadamente quando isso for o momento propício o PL o PL já tem dinheiro já tem tempo de televisão já tem por causa de Bolsonaro vai começar de novo do zero vai eu acho essa discussão eu acho meio utópico isso eu acho que o que a gente precisa é canal de comunicação para depois pensar no partido estruturado é e eu gosto de cobrar bastante as lideranças mas vamos lá não necessariamente sabe o que a gente está fazendo ao vivo que as pessoas as pessoas acham que é às vezes é ruim Didi e Adriles é o que deveria ter mais até no âmbito da direita essas pequenas discordâncias esses pequenos eu amo o Didi eu sei mas é o que estou falando as pequenas discordâncias elas fazem parte de bolar estratégia é brainstorming com estratégia com análise sabe é natural isso daí isso daí tem que acontecer é bom Daniel Mata Marcos Tinha abraço para você Mocó Adriles e Figueiredo você me respeite viu rapaz meu nome é Didi Mocó obrigado Daniel Arline Bale um beijo para Arline o Carlos Santos não será em Narnia que a população vai acordar mas na Coreia do Norte em proporções continentais Carlão é bicho querido a gente já acordou numa ditadura a gente já está no pesadelo lembra a gente está no pesadelo a Surrelli Bueno essa bancada está maravilhosa professor Paulo sendo a nossa voz parabéns pelo seu trabalho e pela ótima entrevista obrigado em nome do Paulão obrigado aí pelo carinho Surrelli Paulo é maravilhoso tirando a parte da Lava Joto eu amo o Paulo Se Liga Brasil Ziu pelo excelente debate valeu um beijo para vocês do Se Liga Brasil consegue ler a Vanessa Avogado Xavier Adriles tem uma dúvida há anos o que tinha no celular da mulher do Temer até hoje não se vê críticas do Temer ao Alexandre de Moraes claro que não se vê críticas do Temer foi ele que colocou Alexandre de Moraes na STF tudo bem não dava para saber o que se transformaria o Alexandre de Moraes dentro do TSE parece que tinha uma perseguição umas fotos da Marcela parece que o Alexandre de Moraes enquanto secretário de segurança em São Paulo à época tomou algumas providências não sei se foi injusto ou injusto não sei a fundo do caso mas o Temer não vai falar mal do dono Alexandre de Moraes porque o Temer colocou o Alexandre de Moraes no STF só isso e tá já estamos chegando no finalzinho vamos lá Aniel P o ministro se achou espertão com a tirada sobrinária mas só mostrou que faltou as aulas de ciência política vida longa ao fio diário vocês são demais valeu Aniel vocês são demais você é demais consegue ler o Janzanete e Didi por favor? o fato é que a Lava Jato chegou perto demais deles do STF soltaram um bandido para salvar o sistema na verdade a democracia deles para manterem todos os privilégios é é é isso a leitura é essa é o resumo é o resumo muito bom obrigado Jan Arnaldo Bittencourt filho Adrilis e sua boina horrorosa caramba o cara meteu um superchat para falar da boina do Adrilis põe a boina Adrilis põe a boina pode ligar pode ligar minha careca a boina ninguém o pessoal ama sua careca bebê ó Marco meu querido Ricardo Moraes Ricardo é pô audiência fixa nossa posso dar uma humilde sugestão o chat do fio diário vira uma gaiola das loucas sem moderação dessa forma eu gostaria de indicar a Suhelle Bueno como moderadora ela faz um excelente trabalho no Braddock Show é tudo bem eu só acho que não precisa é que eu eu tem gente que pega pilha com o chat né eu acho engraçado chat é chat as pessoas falam o que elas querem eu acho que é um caos é democrático no meu canal no meu canal comunista não entra não lá no beleza pra xingar a gente é outra coisa eu não sei se tem cara xingando no chat as vezes eu vejo alguém xingando a galera e tal mas sempre tem sempre vai haver tá não mas a gente a gente tem pior que a gente tem o pessoal que faz a moderação aqui Carlos Eduardo mas obrigado eu vou falar com a Suhelle também obrigado Carlos Eduardo Schmidt STF sempre tiveram a Lava Jato na mão esperaram a idade certa do Molusco pra usar o trunfo do CEP contra Bolsonaro foi pela preservação da quadrilha é eles na verdade eles fizeram a Lava Jato não teve a Lava Jato na mão não é a Lava Jato na mão o STF a Lava Jato surgiu a despeito do STF o STF em algum momento ele caiu inclusive o Gilmar Mendes o Barroso fizeram elogios ostensivos a Lava Jato quando ela surgiu e começou a prender gente do PT gente da quadrilha armada do PT gente que foi reverberante do PT gente que não era nem de esquerda que tava no STF a partir do momento que os amigos do rei começaram a ser presos começaram a ser perseguidos o Azeredo o Aécio Neves aí o Michel Temer que chegou aí eu vi um colapso do sistema aí os amigos do rei começaram a se incomodar peraí vai acabar todo o sistema político eu acho que deveria é o sistema político brasileiro a podre que se suja outro sei lá de onde é entendeu tanto é assim que é aí que surgiu o Bolsonaro essa minha discordância fundamental do Figueiredo o Bolsonaro surgiu como uma manifestação legítima do fim de uma política carcomida você pode ter todas as coisas do Bolsonaro mas ele é um produto da Lava Jato também então é por isso que eu não vou demonizar jamais a Lava Jato aí depois vamos acelerar bebê com a ajuda do Bolsonaro legitimamente também falando aí o STF se voltou contra a Lava Jato e contra o Bolsonaro que são univeteralmente mais ou menos os mesmos embora um não tenha simpatia pelo outro em algum momento na história política o Black Service Sérgio Tavares vai ser uma grande ajuda para a direita já é né ele já faz um serviço fantástico lá em Portugal o Didi conhece ele muito bem e a gente e a gente admira bastante o trabalho quero trazer ele para o Fio Diário também para a gente entrevistá-lo Didi você está com horário eu queria agradecer você querido pela participação hoje no programa obrigado pelo carinho é sempre maravilhoso tem só mais três superchats aqui que a gente vai passar então bora então bora eu achei que tinha mais 30 é que teve bastante hoje movimentou Renegóis Adri, ele chama o Paulo para lutar e ganha uma grana ele vai vencer porque ele usa mais esteroide anabolizante não, o que? ele não usa esteroide não mas ele vai te dar um pau porque ele luta jiu-jitsu eu também pois é eu sou o bambã só que eu sou o bambã com modéstia eu sei dos meus limites o Magno Souza bom dia amigos toda vez que eu sou harmonia entre os poderes minha carteira corre para debaixo da cama é o que o Rasta fala o poder mama do povo família Hashi obrigado beijo para vocês Adelina Araújo para Didi me desbloqueia queridão bom dia queridos você não está bloqueada Adelina é aquela velha história do Youtube ele agora está bloqueando pessoas em lugares que a gente não tem controle eu já olhei o seu nome na lista de bloqueados e não está é, então está explicado família Hashi de novo diretamente do Texas parabéns pelo trabalho beijo para vocês Adriano Neto amigos creio que apenas com voto impresso com contagem pública de votos iremos a médio e longo prazo dessa ditadura sem responsabilização de ministro abusador não porque daí não vai ter nenhum nem outro é a última das coisas isso é falta de 10 anos atrás agora a Cristiane Valadares obrigado mais uma vez pelo trabalho perfeito de divulgação de informação que vocês fazem beijos eu que agradeço Cris beijo para mim Marcos César como diria o filósofo tudo passa pela cultura porra é exatamente é exatamente Leonardo Abadio lembra-se da resolução do PT de 2016 trechinho impedir a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da Polícia Federal e do MPF modificar os currículos das academias militares leiam é importante isso aí vem isso aí vem desde o tempo de FHC que mudou os currículos das academias militares principalmente das agulhas negras FHC mexeu no currículo é isso aí Walnan Constantino esses 20 dólares é para vocês comprarem uma picanha meus amigos obrigado acho que dá para comprar uma picanha talvez Raquel Molina Silva não somos esquerdistas por isso discutimos e discordamos uns dos outros dentro da liberdade que estamos tentando manter Deus abençoe vocês um beijo Raquel é isso aí Esther Radassa Lava Jato foi uma farsa decepcionante obrigado o Leonardo Bueno em relação a criação do partido conservador é igual criar mais forças de segurança como a guarda municipal enquanto mais melhor não consigo fazer essa alusão não mas é importante criar acho importante criar também Silvio Correia galera vocês tem um dos melhores programas no horário da manhã porém atrapalha um pouco quando todos falam ao mesmo tempo o ouvinte não entende o que estão falando isso acontece de vez em quando Silvio isso é normal é um programa que tem um arranca-rabo de vez em quando mas é Didi agora sim meu caro obrigado você é um lord inglês e o Adriles é uma lady brasileira máscula máscula é uma lady trans né é a nossa não eu brinco muito com o Adriles mas ele me deixou triste porque ele não vai para Poços de Caldas comigo ou vai não tem problemas a resolver inclusive bancário é bom meu irmão eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês agora parece que eu estou fixo toda terça-feira vocês vão me encontrar aqui no no fio diário é uma honra é um prazer estar aqui com vocês muitíssimo obrigado queria pedir a galera que não me conhece e está me vendo agora está vendo o Didi cair de paraquedas aqui que se inscreva lá no meu canal Didi Redpill estamos pertinho dos 280 mil então peço a vocês que se inscrevam é de graça não custa nada me sigam também no meu Instagram e no meu Twitter que é a mesma coisa arroba Didi Redpill quase nunca lembro das minhas redes sociais mas me sigam lá no arroba Didi Redpill e se inscrevam no meu canal que eu acho que vocês vão curtir Marcão meu irmão um beijo no seu coração obrigado querido Ana Adriles meu brother um beijo no coração de vocês e o Valnan mandou mais 20 dólares para o Adriles comprar uma picanha obrigado Valnan agora vai Adrilinho cara um ótimo final de semana espero que dê tudo certo aí com a família com os entreveros e estaremos juntos segunda-feira se Deus quiser beijo querido amém até sempre valeu pessoal beijo para vocês bom final de semana eu vejo que as pessoas estão quase sofrendo desse mal da anomia perdendo completamente as esperanças e o princípio e os valores de que talvez isso possa mudar estão caminhando para a anomia então tem muitas coisas totalmente imorais que deveriam ser até ilegais na nossa constituição na nossa lei nos nossos costumes nos nossos hábitos na nossa vida isso é absolutamente essencial para a sobrevivência da nossa liberdade e para a sobrevivência das nossas ideias de defesa da vida da liberdade da família da propriedade e verdadeiramente do Estado Democrático de Direito eu também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? o que eu vejo hoje aqui é um chamado é um chamado a coragem cada um de vocês agora tem essa possibilidade de em primeiro lugar deixar um pouco o medo de lado o receio de lado é a vida a liberdade a propriedade privada o livre mercado e o Estado de Direito mas as pessoas tem que assinar os serviços que elas valorizam elas tem que valorizar os profissionais que dão a voz a elas e eu faço esse apelo para que as pessoas prestigiem o Fio Diário o lançamento do Fio Diário passa por isso daí Marco é um ato de coragem com certeza e é aqui no Fio Diário que você está vendo esse discurso é aqui no Fio Diário que você vai ver esse discurso enquanto não nos colherem não nos censurarem não nos prenderem e não nos matarem o Fio Diário